Pronto, já apareceu agora ao vivo, não sei se vocês estão vendo aí. Estamos. Deixa eu colocar aqui. Público. Esse barulho aí é onde, hein? Rapaz, é o cara do milho, cara. É o cara do milho de novo. É, é o cantor de ópera, passa aqui. Aqui no Rio é o vassareiro, faz barulho. Pois é, eu estava achando que era o vassareiro. Porque aqui, cantando assim, é o vassareiro. Vassareiro... Está na sua rua. É o milho. É o milho. Mandei para a Vitor. Mandou o link? Deixa eu pegar aqui, pelo WhatsApp. Deixa eu só... Mandei agora para a Sabine. Ah, sim. Vamos lá. Isso. Mandei para a Ana também. Vou divulgar aqui na página da Luva. Isso, é importante. Estou todo torto aqui, calma. Ai... Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Deu certo aí, gente? Está dando certo? Está dando. Para mim, abriu aqui. Sim, também. Estou colocando aqui também. Foi. Foi. Estou aqui para colocar nas... nas páginas. Isso. Já tem gente nos saudando. Boa noite a todos. Uma boa noite para os que estão chegando aí. Hoje à noite nós vamos ter um privilégio de ter uma conversa informal, mas uma conversa, com certeza, bastante instrutiva e necessária com quatro pessoas do campo editorial. Quatro figuras interessantes, cada uma representando o segmento e todos eles com um trabalho importantíssimo. Por isso que o título da nossa live hoje é editores independentes, diversidade e inclusão. Editores independentes. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer a Ana, agradecer a Sabine, a Vitor e a Cleodivan por toparem participar desse momento. E sintam-se bem à vontade durante todo o evento para dizer o que vocês quiserem, porque nós não costumamos ter censura nas nossas lives, tá bom? Então, gostaria de... Aqui, Zulene Silva, educadora, estando em boa noite aqui para todos. Cid Vale Ferreira. Algum de vocês conhece aí, não? Conheço, chefão da Coesão. É o nosso presidente. Boa noite, Cid. É o rei, é o rei. É o rei, é? E temos aqui também Jaci Azevedo, outra educadora lá da Paraíba, que está nos assistindo, né? E temos Rosa Carvalho. Rosa Carvalho, algum de vocês conhece também, não? Se conhece, grande amiga, amiga também da Sabine. Que boníssima, primeira qualidade. Certo. Gonçalves Júnior. É conhecido de vocês também, não? Gonçalves Júnior, eu que é poeta da SPVA, que está morando em Goiânia no momento. Ah, certo. Pronto. Então, gente, mais uma vez eu quero dizer que vocês fiquem bem à vontade para... Vamos começar conversando com o Vitor, né? Vamos conversar com o Vitor, primeiramente. Vitor, assistente social, né? Editor da Luva Editora, que é dedicada a autores e enredos nacionais, desde novembro de 2016. Vitor, eu gostaria que você se apresentasse aí para nós, falando algo interessante, por exemplo, de onde veio a sua ideia de colocar o nome de Luva Editora. O porquê. Perfeito. Eu posso apresentar. Se vai ser interessante, são outros 500, né? Meu nome é Vitor Uchoa, assistente social, editor. A Luva Editora, olha, eu posso criar todo um case de sucesso, falar o nome do editor, mas eu posso falar a verdade também. O nome do editor veio do meu antigo sócio. Eu porquê, eu não sei, mas tem um porquê. Na mente dele tinha um porquê. E acabou que quando o pessoal fala, Luva, é um nome tão diferente. Pô, gravou? Gravei. Pô, então eu vou continuar com esse nome e tal. Não tem nada muito espetacular em si na questão do nome, mas o que tem de espetacular, que eu acredito que seja, é na criação da editora. Se eu puder falar brevemente sobre isso... Pode ficar à vontade. Perfeito. É uma editora que foi criada a partir da generosidade. Da generosidade dessa Rosa Carvalho, essa pessoa maravilhosa, que quando eu era apenas um autor de Watchpad com cinco leitores, ela falou, olha, eu vou fazer o teu sonho, porque na realidade eu vou bancar o seu livro. Porque eu trabalhava para outras editoras, só que eu não tinha dinheiro para publicar o meu próprio livro. Isso é muito louco, né? É uma coisa muito contraditória no nosso mercado editorial. E quando ela fez esse ato extremamente generoso por mim, a gente colocou o nome Luva numa brincadeira, né? Por isso que não tinha um porquê, que era só um selo para não ficar totalmente independente. E como a qualidade do livro ficou tão legal, as pessoas me perguntaram, que editora é essa? Editora Luva? Quanto eles cobram para fazer? Não sei o quê. Eu falei, olha, sai um novo filão para eu começar. Aí, nesse início do projeto, né? Eu falei, Rosa, eu consegui rapidamente reaver o dinheiro que ela havia me emprestado para esse projeto. Doado, na verdade. E quando eu fui devolver para ela, ela falou, não, não quero. Você vai fazer agora para outras pessoas. Aí eu comecei a fazer a Luva com preço extremamente acessível. para todo mundo que é da área do subúrbio, de onde a editora nasceu, né? Que ainda é do subúrbio. Mas eu ainda não estava satisfeito com isso. Aí, no final do primeiro ano, eu consegui juntar capital suficiente para publicar autores da periferia, da minha área, do subúrbio, periferia, áreas vulneráveis aqui do Rio de Janeiro, de forma inteiramente gratuita. E a partir da venda deles, a gente não reverte nada para a editora. A gente segura todo o valor da venda para publicar outros autores também de forma gratuita. que os autores não teriam condição de se bancar. E aí nasceu a Incubadora de Sonhos, que depois passou na Léo de Blanc, que tem muita história para contar. E a Sabine tem uma história muito bonita, Clô de Ivana, Ana também. Então, tem que passar a bola para eles. Rapaz, talvez você não tenha tido essa intenção, mas a verdade é que esse nome Luva, eu acho muito interessante para o nome de uma editora, né? Eu fico feliz. Se quiser me ajudar a criar uma história, eu posso até usar. É um nome que me parece poético, né? Primeiramente, vamos dizer assim, a boca do autor tem que caber, né? Eu estou pegando esse sentido. Ó, eu vou começar a adotar esse, porque o sentido fica até melhor do que o sentido real, né? Que essa luvinha aqui... Do outro lado. Essa luvinha que a gente coloca livro, né? Mas eu vou... Gostei, gostei, Gilberto. Vamos começar a adotar essa história aí como uma história oficial. Isso. Eu gostaria agora que Sabine se apresentasse para nós também e nos falasse a razão de ser, né? Do nome da editora. Então... Eu tenho que confessar também... Primeiro, assim, agradecer por estar aqui. Muito obrigada por ter me chamado. Mas vou confessar, assim, que eu tinha outros nomes em mente também. E aí eu fui fazendo aquela pesquisa no Google. Lua. Eu cheguei a pensar em Lua. Eu cheguei a pensar em... Eu não lembro dos outros nomes. Lua ficou na minha cabeça. E aí, Lua, porque eu associei com a ideia... A história toda da editora começou porque eu imaginava que... Estava havendo um processo, assim, de literatura brasileira que, para ser publicado, precisava ter um certo tipo de texto. Precisava ter um certo tipo de cara. Cara mesmo, de autor. Precisava ter um certo tipo de recorte. Se fugisse muito disso, não era publicado. E por vários motivos, que depois a gente pode conversar. E eu via coisas muito ricas acontecendo em saraus e acontecendo em festivais populares e acontecendo fora do Sistemão, mas nunca chegando ao formato livre. Então, quando eu pensei em Lua, e já tinha testado outros nomes, mas já tinham roubado esses outros nomes, já existia uma editora. Eu pensei assim, literatura Lua. Literatura do jeito que vem dessas manifestações culturais populares. Eu até pensei no Ler Nua e inventei um slogan assim, levantando a saia da literatura. Vamos mostrar, vamos botar essa literatura em livros. E a editora começou em 2018, e eu tinha essa ideia de que a gente ia publicar ficção, não ficção, dramaturgia, poesia, mas sempre olhando para autores negros, LGBTQIA, ativistas, autores que realmente têm produções incríveis e é literatura brasileira, mas têm dificuldade de chegar ao formato livro. Aí, quando eu cheguei com esse nome, para a minha filha, que é desenhista, é designer, ela me apareceu com o símbolo da Lua, que eu não sei se vocês conhecem. Eu tenho o símbolo da Lua? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ela me apareceu com algumas versões desse símbolo da Lua. Vocês vão olhar, vocês vão dizer o que é, né? Muito interessante. Não fui eu que inventei esse símbolo. E aí, é que eu nunca sei se vai para a direita ou para a esquerda aqui. Espera aí. Pronto. Estou tentando centralizar. Todo mundo sabe o que é, mas pouca gente conhece. Todo mundo sabe o que é. E alguns tinham esse pingalinho e outros não. Ah, mas esse pingalinho é perfeito. E aí, exato, e aí eu falei assim, eu olhei para o que ela trouxe e falei, e agora eu vou encarar dessa ser a logo da editora ou não? E eu falei, vou encarar, porque ficou muito lindo. E eu queria realmente uma coisa que fosse levantar a saia da literatura, mas na verdade, a marca mesmo da editora Lua foi criada. É logo, que foi criado pela minha filha, e o Lua levantando a saia da literatura. E foi isso que ficou na cabeça de todo mundo e que criou essa coisa tão alternativa, que virou a marca. A marca é um conjunto das duas coisas, né? É isso. E a gente não cobra dos autores para publicar. E a gente tem autores de... Acho que a gente só não tem autores ainda da região norte. Mas a gente tem autores de todas as outras regiões do país. E faz essa coisa mesmo de procurar, porque a gente acha que o grande problema é... tem literatura brasileira, mas é difícil a literatura brasileira que já está nos festivais, que já está por aí, chegar ao formato livro. Você tem. Então a gente quer prestar esse serviço de fazer chegar ao formato livro. Isso. Olha, estamos aqui sendo assistidos, sabe onde agora? É... No Canadá. Toronto, Canadá. Luiz Diogo está lá nos assistindo. É um português que reside no Canadá. e Rosa Carvalho. Eu fiquei admirado, viu, como você contou a respeito da Rosa. E parabéns. Ela fez um trabalho fantástico, né? Provavelmente ela não imaginava que essa semente que ela plantou iria dar um fruto tão maravilhoso. Que coisa boa. É... Muito bem. Agora vamos para... para... Ana. Ana K. Lima. Ana K. Lima. Eu achei curioso esse nome, viu? é... Aliás. Isso, né? Ah, o Aliás. Eita, calma. O nome, ele vem de... Enfim, eu sou Ana K. Para quem não me conhece, eu estou aqui em Fortaleza, sou nascida e criada, estou aqui por enquanto. Eu sou uma mulher cis, eu estou com o cabelo amarrado, me descrevendo, para quem não tem acesso a esse aspecto visual. Tenho o cabelo cacheado, estou bronzeada, sou morena, mas não me incluo nas categorias de mulher negra, sou mulher LGBT, enfim, estou trabalhando, sou editora, né? Aliás, editora, ela tem quase quatro anos de vida, e nós somos, eu, Isabel Costa, Jéssica, Gabriel e Lima, nós temos, nós criamos, aliás, editora, quando tivemos uma raiva muito grande, porque, basicamente, o que acontece, acho que foi dito aí pelos colegas, é um espaço fechado, é uma panelinha, a gente não tinha acesso a tudo isso, nós sempre trabalhamos atrás, né, do palco, então, né, Isabel é jornalista, Jéssica é revisora, ilustradora, eu, eu fazendo, sendo produtora, e a gente não tinha espaço, né, assim, tinha que ser sempre os grandes figurões, os medalhões, as mesmas pessoas, os mesmos sobrenomes, estamos no Nordeste, ainda bem que estamos no Nordeste, e aí, nós ficamos com muita raiva de não ter sempre esse espaço, de a gente sempre estarem usufruindo dos nossos saberes na hora que a gente quis, nos foi negado, e aí, sempre com também o incômodo, né, do fato de mulheres que nunca são publicadas, e sempre esse olhar, nossa, a gente conhece tanta gente incrível, por que que eles não são publicados, né, e a gente, aliás, publica somente mulheres, né, sejam cis ou pessoas trans, e a gente tá, é, vendo como é que tá todo esse formato, assim, temos já lançado mais de 30 títulos físicos e virtuais, é, chamadas públicas, em que tem muita gente do país inteiro, a gente recebe muito original, muitas pessoas que querem publicar, e aí, a gente tá indo atrás de, né, ver o que que acontece, e tudo mais, uma coisa interessante de dizer que até a Isabel colocou aqui, tinha, a gente saiu de uma palestra, e tivemos uma rádio, como a Aliás foi criada, quando ela foi criada, essa rádio tava tão grande, a gente comeu um cachorro quente, tal, qual Macabé, na hora da estrela, e a gente ficou grávida de futuro, e pensamos, vamos montar a nossa editora, a gente é massa, e tal, e aí, Aliás, ele dá, ela dá esse nome, ela traz essa coisa do, quando você vai falar, você levanta o dedo pra falar, Aliás, e Aliás, está escrito no pedaço da música do Fausto Nilo, que é azul de, é Zanzibar, azul de Jezebel, e aí ele tem essa coisa do Aliás, e aí Aliás parece lilás, lembra sonoramente o lilás, a cor da feminilidade, toda essa história, e a gente ama, já tentaram pegar esse nome da gente, todo mundo fica, Aliás, e eu acho incrível, porque sempre sai numa fala, Aliás, você tá falando, aí você fala, Aliás, aí a gente fala, opa, presente, e aí a gente tá nessa, tamo aí, tamo nisso, aliás, né? É o nome que chama atenção realmente, né? Leodivan, fale um pouco aí sobre, sobre o CJA, e sobre a sua pessoa. Pois é, então boa noite até a todos. Você viu aí, com licença, viu aí a Paula Belmino, né? A Paula Belmino é uma escritora de histórias infantis, de muito sucesso aqui do Rio Grande, do Norte, né? Da editora do Cleodivan, está aqui nos assistindo também. Pode falar. A Paula é uma escritora já de várias editoras, já publicou para a editora de São Paulo, de Curitiba, e agora ela está conosco, finalmente, está com a editora aqui, porque tanto ela queria, como nós queríamos também, logicamente. E já vi aí também, já declarou aí que o meu fã-clube está aqui, olha que coisa boa. A turma da SPVA está em peso, agradeço aí a participação, de todas as pessoas da SPVA. Bom, mas diante de tantas justificativas para os nomes das editoras tão bonitas, eu fico até com vergonha, porque não consegui criar algo, não ter algo criativo, né? Na realidade, a gênese da CJA, que fiquei sabendo agora, dos nossos quatro, acho que eu sou o mais antigo editor aqui, de editora, a gente está em 2012, começou em 2012, mas não era a intenção nossa criar uma editora, na realidade, eu queria publicar meu livro. E a gente sabe das dificuldades, de um ser humano comum, publicar um livro. E, na realidade, o meu livro foi a monografia do curso de pedagogia, que eu fiz com ênfase no ensino da história. E o professor, meu orientador, disse, olha, você tem que publicar, isso é inédito, no Brasil não existe algo nesse sentido, ela publica, publica. E aí, ele me instigou a publicar, e eu tentei, busquei, não consegui, e juntei. Não tinha dinheiro também, né? Logicamente, a gente que vem da, de baixo, trabalhador, de base, não tem dinheiro. Aí eu passei cinco anos, sonhando, e guardando uma graninha no porquinho, e aí, com cinco anos, eu consegui materializar o sonho, e disseram, e aí a editora, rapaz, tem que ter uma editora, não é possível. Aí eu criei uma logozinha, horrível, uma desse. Você já está, pronto, põe aí, são minhas iniciais, eu digo, a gente era hoje, para não dizer que não saiu por uma editora, põe aí, uma logo. E aí, bom, a história é essa, já são quase, nós estamos caminhando, para mais de 250 livros publicados, aqui no Estado, e logicamente que o nosso público-alvo é esse, são os autores que não têm as condições de estar em uma grande editora, que não têm recurso, porque a gente, hoje, a nossa filosofia se volta mais para que nós banquemos os livros, iniciamos no processo da autopublicação, nós não temos capital, infelizmente, mas com o decorrer do tempo, a gente, hoje nós mantemos as duas linhas, a autopublicação, pelo CELU Trairi, que nós criamos, e a CJA, que publica os livros, que são investimento próprio da editora, mais fortemente aqui no Estado. Inclusive, Ana, eu vou invadir sua praia aí em outubro, viu? Nós temos um mega lançamento aí programado, é um autor de Fortaleza, aí do Ceará, mas que mora aqui, é muito meu amigo, e a festa já está pronta, inclusive, Fausto Nilo deve estar presente, que é um parceiro dele, e Fábio, essa turma toda aí, ele tem muitas, muitas boas relações de amizade, e vai ser um mega evento, que eu estou sabendo já, e a gente vai para Fortaleza aí em outubro, e será nosso convidado a participar conosco desse evento, tá bom? Tomara! Então, é isso, o Aça J.A., assim, os daquijanos conhecem bem, aqui do Rio Grande do Norte, mas os que nos assistem de outros estados, surgiu, assim, de uma forma espontânea, sem nenhum alvoroço, e na época eu trabalhava nos Correios, onde passei 20 e 26 anos, e em 2019 resolvi me desgarrar para seguir nesse sonho da teimosia cultural, que é publicar livro no Brasil. Olha, Vitor, a Rosa Cavalho, assim, a Isabel Costa, aí já diz que fala lá de Cascavel, Ceará, diz que ama a sua vida. Isabel é uma maravilhosa, uma grande escritora. É? Ah! E, viu, Vitor, então, o Rosa Cavalho aí já falou de algo que eu ia perguntar para você. Projeto maravilhoso, incubadora de sonhos. Você já pode começar a falar sobre isso daí. Vamos lá. Eu estou seguindo um caminho muito próximo do Creu de Van, também, né? A gente começou com a autopublicação, e o nosso objetivo sempre é tentar trazer as impressões, os formatos de livro de forma tradicional, né? Às vezes não é viável, devido ao tamanho da editora, que é uma microeditora, mas, deixando claro, né, que as pessoas não entendem isso, né? Não é porque você é uma microeditora, que é uma editora abaixo das outras editoras. Pelo contrário, quando você está com uma editora menor, como a Nua, a CJA, a Alias, você tem um tratamento diferenciado com o editor, você tem mais proximidade com o editor, você consegue participar mais do processo de criação do seu livro. Isso é uma vantagem bem grande, que já lancei pessoas que foram publicadas pelas editoras bem maiores. Eles falam, olha, aqui realmente eu me sinto num lar. Eu falei, pô, que bom. Fico feliz de saber disso, porque todo esforço não tem sido em vão. Mas, bom, vamos falar sobre a incubadora de sonhos. A incubadora de sonhos é um projeto, né, como eu havia falado, que foi para devolver a gentileza da Rosa, quando ela impossibilitou realizar um sonho. E só quem tem um sonho realizado sabe o poder disso na nossa vida, né? Como isso influencia os nossos próximos passos, né? E como eu fui tão sortudo. Gente, eram cinco leitores no Atpad, poxa, e uma ainda bancou o meu projeto. É muito improvável, sabe? É o improvável do improvável. Então, quando, agradecendo a sorte, né, ao universo, eu fiz questão de retribuir essa generosidade. Peguei todo o investimento que a Rosa tinha feito em mim, ela não quis de volta. Coloquei mais dinheiro da luva também, em proporções iguais. Eu falei, vamos lançar mais dois autores. A gente começou com o Jonathan Magela e o Thiago Cuercki, de Nova Iguaçu, que é da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E com eles, né, a gente conseguiu a fagulha, né, a centelha inicial do projeto, que, utilizando a venda deles, a gente faz um processo sustentável, cíclico, né? Eu utilizo a venda deles para lançar novos autores. As vendas foram legais, foram muito boas. A gente conseguiu lançar mais um autor logo de cara, que é outro autor de Nova Iguaçu, que é o Humberto, que também é produtor de teatro, ator. O projeto dele também me deu muito certo. A gente lançou o Gabriel Cardoso, que é aqui do Meier, né, que a Sabine conhece muito bem a área. E foi, o Gabriel, então, vendeu igual água. O Gabriel me deu a possibilidade de fazer uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. Porque a luva, embora não seja uma editora focada apenas em terror e policial, ela ficou muito conhecida no meio por lançar muito terror. e eu consegui lançar o primeiro terror da Incubadora de Sonhos, que é o gótico suburbano do Edjan Costa. Gente, assim, como a Sabine, o Crude Van, a Ana falaram, a gente sai do nicho, né? Eu converso muito com as pessoas sobre isso. A gente, na literatura, está acostumado a uma voz muito burguesa. Uma voz, aqui no Rio de Janeiro, seria uma voz muito zona sul do Rio de Janeiro, com realidades inerentes da pessoa da zona sul. Quando a gente traz a Incubadora de Sonhos, a gente começa a trazer um processo de identidade com os leitores também. É o leitor que é da Baixada Fluminense, é o leitor que é do subúrbio e do Rio de Janeiro, vendo o seu cotidiano em um livro, né? Isso cria uma identificação maior e ajuda, inclusive, no fomento da leitura. E com isso, o Edjan, ele trouxe um terror maravilhoso, são vários contos curtos, que cada conto passa, não na estação, mas no local de uma estação da linha de trem. E não há nada mais suburbano do que o trem, cara. Aqui no Brasil, só pobre pega trem. E quando eu falo pobre, é porque, na minha concepção, mais marxista, são dois tipos de pessoas. Os detentores do meio de produção e os pobres. Então, assim, tem gente que acha que não é pobre, porque tem uma casa financiada, um carro financiado, mas, sinto dizer, que basta o ventinho errado que você vai entender que você é pobre. E o ventinho errado vem aqui em 2018 agora. Mas é isso, a Incubadora de Sonhos é isso, é um projeto de publicação tradicionais para autores periféricos de áreas vulneráveis aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, com a lei, vou derrubar tudo aqui, vocês vão me ignorar se acontecer isso, tá? Com a lei Aldir Blanc, eu consegui lançar quatro livros, não sei se o outro está aqui, não, não está aqui, tudo bem? Acontece? que até fez uma questão de ter uma identidade visual bem parecida entre eles, como vocês podem ver, e foi um concurso, foi um concurso muito legal, com inúmeros autores, a Sabine, inclusive, participou também desse projeto, ela foi a editora desse projeto, então, é isso, são sonhos sendo realizados através de um ato de generosidade, lá em 2015, se eu não me engano, e que deu esses frutos, né? A Rosa é isso, a Rosa foi a, ela, literalmente, ela me deu a oportunidade de sonhar, e a gente criou a incubadora de sonhos a partir desse, possibilidade. A Rosa, a Rosa é de onde? Portugal, Coruti. estava vendo aqui o nome, estava vendo a letra C, e estava imaginando, então, temos, temos dois portugueses hoje nos assistindo, né? Aqui está no Canadá, e, olha aí, e aqui a Rosa fala, diz, Sabine, maravilhosa, né? Então, já conhece de alguma maneira também, né, Sabine? Sabine, você não falou, você é mestre e doutora em estudos da linguagem, né, pela PUC, licenciada em letras, tal, e também tem um, tem um, tem um, no cinema também, você estudou no cinema também, né? Escritora, roteirista e cineasta. Já assistiu aquele filme, o mestre dos gênios? Não, não assisti, não assisti, não, não assisti. É o, é o livro, aliás, é o livro, né, que foi transformado em filme, e Cleodivon é muito fã desse, desse trabalho. Sim, aliás, é verdade, é verdade, inclusive, esse nome é muito bom, esse nome é muito bom. Isabel disse que, aliás, foi batizada porque Ana levantou o dedo para responder macho besta, é verdade? Verdadíssimo. Perfeito. Então, a minha pergunta, a minha pergunta para você, já que você não assistiu o filme, seria o seguinte, você trabalha em alguma outra coisa, além disso? Trabalho, trabalho. O que acontece é o seguinte, a Nua, eu fui professora, muitos anos, eu fui professora 20 anos, a minha filha hoje em dia tem 22 anos, e eu, enquanto a minha filha, antes da minha filha fazer 18 anos, eu me sentia, eu tinha um pouquinho mais medo de arriscar sair do emprego de carteira assinada, até porque eu criei minha filha sozinha, então, assim que ela fez 18 anos, eu comecei a pensar, poxa, coisas, projetos que eu pudesse criar, quando a Nua foi criada, eu, na verdade, saí do meu emprego fixo para criar a Nua, e eu virei freelancer, mas eu já era professora universitária, eu era professora da PUC-Rio, nessa época, eu já tinha feito mestrado, doutorado, como você falou, e a Nua não foi criada para ser, com a obrigação de ser, aquilo que ia me sustentar, não foi, e eu comecei, eu e uma ex-aluna minha, que tinha feito letras comigo, que se formou na Universidade Viga de Almeida, que era designer, ela falou, enquanto você estiver fazendo livro, e você não estiver cobrando autor, eu faço o projeto gráfico que você quiser, e ela está comigo até hoje, nisso, as pessoas foram somando, as pessoas que gostaram da ideia da Nua, foram somando, hoje eu tenho um menino, o Alan, que é de Açu, em Natal, que chegou junto e falou assim, você quer ajuda para fazer rede social, eu posso ser seu coordenador de BookTuber, eu tenho uma menina que eu conheci aqui em Paquetá, que fez faculdade de estudos de mídia, e quer começar a trabalhar no meio editorial, ela falou, olha, enquanto eu estou conseguindo aqui, ainda não consegui o primeiro emprego formal, eu só sou voluntária para fazer rede social, então a Nua é um grupo de voluntários, hoje em dia são sete voluntários, no primeiro ano era eu e essa ex-aluna fazendo projeto gráfico, no segundo ano éramos eu e mais duas pessoas, tinha a Priscila também, que tem uma outra editora Presságio, onde eu publiquei, porque eu também sou autora, mas como eu tinha essa ideia de que eu queria valorizar os autores, eu nunca pensei em me publicar na Nua, eu queria que tivesse tipo uma parede chinesa, para as pessoas saberem que a pessoa que foi publicada na Nua, não foi publicada na Nua porque é meu amiguinho, foi publicada na Nua porque eu de fato achei que estava dentro da proposta, eu pensei assim, então eu me publico em outras editoras, e eu me banco com outros trabalhos freelancer, eu me ferrei muito lindamente quando eu saí do emprego de carteira assinada, eu tinha que me ferrar, hoje em dia eu já estou mais estável, mas vocês imaginam uma pessoa criando filha sozinha, 18 anos com carteira assinada, de repente ela pede demissão, e aí ela resolve abrir uma editora que não dá dinheiro, eu me ferrei muito, mas depois de um ano eu consegui me estabilizar, e a Nua ela sempre sobreviveu dessa forma, aí agora, no início de, no final de 2020, início de 2021, junto com a Luva, a gente ganhou o nosso primeiro edital, porque as pessoas começaram a, eu comecei a ter vontade de me arriscar em edital, e as pessoas começaram a reparar, a gente já tinha coisa para mostrar, a nossa coleção de ficção, que é essa aqui, a gente montou um box, Conte Outra História, para concorrer a fundos da Lei Aldir Blanc, e esse box ganhou, inclusive, são quatro autores, negros, LGBTQIA, e essa autora aqui, eu não consigo saber o que é esquerda e direita, então vocês me desculpem, essa autora aqui é muito difícil, essa autora aqui, essa, Desvio, a Fulô, ela é de Natal, e são contos, ela é uma autora negra, escreve a partir do ponto de vista da mulheridade negra e da neurodivergência, do sofrimento psíquico, foi o segundo livro que a gente publicou, mas aí em 2020 eu já tinha uma coleção de ficção para mostrar e apresentar como um produto, que depois eu pude fazer um projeto em cima, eu criei um material didático que foi distribuído para escolas, entrei em contato com professores do Rio e tal, esse foi o primeiro dinheiro, a gente ganhou dois editais, esse foi o primeiro dinheiro que de fato, pela primeira vez as pessoas, os voluntários da Nua foram pagos, foi no início desse ano agora, e agora a gente pela primeira vez está tendo um horizonte de começar a ser pago, não é que a gente não queira ser pago, é que não foi assim, então sim, eu faço coisas por fora, e aí eu trabalho com roteiro, eu tenho minhas próprias publicações como autora, eu faço roteiro para escolas, faço roteiros, escrevo material didático para universidades, eu me viro nos 30 basicamente, sempre como escritora ou como editora de outros materiais, é mais ou menos por aí. Edita livro também por fora, bem pra caramba. Edito livro por fora, enquanto isso eu vou fazendo essas coleções, eu queria só falar um pouquinho, isso aqui eu já falei demais, mas uma das coisas que a gente decidiu logo no início é que a gente não ia fazer coletânea, a Nua, já que todo mundo estava trabalhando de graça, era projeto do coração, etc. Eu adoro coletânea, eu publico em coletânea como autora, mas a gente partiu dessa perspectiva não comercial, a gente queria dar plataforma para autor, então a ideia era que o autor tivesse seu livro solo, aí a gente decidiu, não vamos fazer coletânea, mas vamos fazer coleção. Lá no início ninguém entendia o que a gente estava falando, mas a gente começou a publicar livro de autor, eu nunca sei se é esquerda ou direita, e a gente botava o livro, para cada autor ter seu livro individual e poder trabalhar sozinho, mas com essa cara de coleção, está vendo? Essa é a coleção de poesia. Assim, eu consigo botar num edital mais tarde, mais tarde é agora, três anos depois, eu consigo levar eles juntos, eles conseguem se fortalecer, mas os autores têm seus livros para trabalhar individualmente. Mesma coisa com coleção de dramaturgia, eu consigo pensar uma cara para a coleção de dramaturgia, um formato e tal, e eu consigo pensar uma cara para a coleção de não-ficção, que é para escolas. Isso aqui é tipo uma coleção primeiros passos, mas o autor tem o material dele sem estar no meio de uma coletânea, é um livro solo. Mas eu encaixo isso numa coleção, assim, um livro vai dando força para o outro. Foi o que a gente pensou. Agora, deu mó trabalhão para construir, só agora, com três anos, que eu consigo ter as coleções mais ou menos armadas para começar a propor coisas para editais, por exemplo. E isso está ainda muito desatrilado de como eu ganho dinheiro. Sim. Olha aí, a Rosa Carvalho diz, sempre sonhei com o melhor para a luva, editora. O Ana K. Esse K é o quê? Ana K. Lima. O K se... Opa, desculpa, deixa eu ligar o seu microfone. Ah, sim. Ana K. Ana K. Ana K, K de Carine, né? Ah, tá. E aí eu me mandava cartas, eu sou uma escritora de cartas, e aí as cartas vinham... Ana K, é muito grande o meu nome, e aí eu ia abreviando. Sei, sei. E você tem alguma outra atividade, né, fora a editora? Eu vi, você botou aqui, tem alguns... diz que você colocou assim, mira a bola a planos, quase como o que respira. Integrou o projeto Arte da Palavra, do SESC, né? Tem um projeto de escrita afetiva. Fala aí para a gente sobre esses planos seus aí, seus projetos. Então, seria um sonho viver da editora, né? Assim, eu tenho um pouco de... Eu diria que é um pouco de sorte, é um pouco de manha, é um pouco de lábia, alguns processos também de... Enfim, privilégios, né? Assim, não ter que morar, não ter que ficar pagando aluguel, enfim, dá para viver, né? Eu hoje consigo viver da, aliás, editora, mas nós somos três e uma série de outras parceiras. A gente sempre prioriza trabalhar com mulheres, sempre mulheres, assim, né? Desde vamos comprar uma impressora. A gente chega numa loja e pensa, quem é a vendedora? Não, mas eu estou nesse setor. Não, mas eu quero uma vendedora, porque aquela vendedora precisa receber a porcentagem para ela, eu quero... Então, a gente tem esses cuidados, assim, tenta sempre priorizar esse processo. E aí, é complicado, é difícil, é um desafio sempre, assim. Existem mulheres incríveis, maravilhosas, que trabalham como designer, como ilustradora, como várias situações, né? Mas é sempre mais complicado chegar até a gente, quem são as pessoas. Então, geralmente, a gente faz uma chamada, precisamos de pessoas, precisamos de capítulos, precisamos disso. E tem dado certo, né? Então, assim, a gente não trabalha... A Jéssica, que é a minha outra parceira, sócia, irmã, ela trabalha também... Ela é professora, educadora em escola, né? Escola particular. Isabel Costa é jornalista e também trabalha, hoje está no funcionalismo público, né? Mas ela trabalhou muito tempo em um dos maiores jornais aqui do Ceará. Então, assim, elas têm essa coisa fixa e eu abri mão de ficar nesses espaços do trabalho de oito horas, CLT, enfim, para poder viver disso, porque, enfim, aos 42, na verdade, antes dos 40, eu descobri que é o que eu quero fazer, é o que eu sei fazer de melhor, é o que eu sempre fiz. E aí tem dado certo, né? E a lógica é essa, né? Ver editais, então, assim, seja bem-vinda ao mundo dos editais. É ir atrás, sabe? De colocar os projetos, as coisas que a gente tem para ir para frente, porque, assim, a gente trabalha também nessa linha da autopublicação e também de... Poucas vezes a gente conseguiu já colocar, ah, a gente quer publicar essa pessoa, a gente faz meio a meio, a gente tenta, a gente faz planilha junto, a gente está sempre perto dessas mulheres todas e tem as antologias, as coisas todas e tem dado certo. O nome, aliás, ele vem também com essa ideia da propulsão de mulheres, né? Então, eu venho também de uma... Minha bagagem, ela vem muito do trabalho com produção de leituras e produção de escrita, desde a educação de jovens e adultos, quando eu tinha lá os meus 20 anos, a faculdade de letras e tal, até chegar, passar por vários processos. Eu sou da galera aqui de Fortaleza, do Ceará, que fazia o fanzine, que faz fanzine, hoje a zine, né? E é um... O primo do cordel, eu estou vendo os cordéis aí, né? A gente fala que... Uma amiga fala que é o primo do cordel. Então, a gente tem essa coisa muito do faça você mesmo, de estar sempre sendo negado a esses espaços, né? A literatura sempre lá no seu patamar de endeusamento, enquanto a gente sabe que não é isso, que a literatura é cotidiana, a literatura é carta, a literatura é conversa, a literatura é o Instagram hoje em dia, né? E então, a gente tem essa experiência, eu e as outras, as minhas outras parceiras, Isabel e Jéssica, e as demais que estão, a gente fala sempre assim, nós somos três, mas a gente também é uma legião, né? Estamos espalhados em tanto canto, a gente consegue chegar, né? E aí, assim, para coroar, eu acho que a grande poeta Cida Pedrosa, né? Maravilhosa, pernambucana, ganhadora do Jabuji, recente, ela fala assim para mim, a gente esteve numa live, uma grande amiga também, ela disse, eu ganhei dinheiro pela primeira vez, assim, bom dinheiro pela primeira vez, né? E aí, ela ficou feliz, mas ela pensou, ela disse depois, isso é pelos 20 anos que eu sempre investi em mim, né? Eu sempre, quanto disso aqui, quanto da Aliás, é investimento nosso, né? É tudo nosso. E aí, a gente também, nós tivemos acesso, ganhamos também o edital da Aliás de Blanc, nós fomos contempladas com a impressão de 5 mil livros, 5 títulos nossos, que estão em todas as bibliotecas do estado do Ceará. E isso, para a gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, saber que em cada lugar desse estado, que é praticamente um país, né? O meu Ceará é enorme, tem um livro, né? Da nossa editora, que alguém vai ter acesso àquilo, e a gente está agora trabalhando como mediar esses processos. E aí, a partir daí, dessa nossa experiência, dessa nossa expertise de oficinas e coisas todas, a gente tem conseguido, né? Chegar em outros espaços, ganhar outros dinheiros e tudo mais. Esse curso de escrita afetiva, inclusive, aliás, foi o que nos deu, o que me deu a possibilidade, né? De participar em uma curadoria, e fui através do SESC Nacional apresentar o estado em todo o território, fazendo essas oficinas, e eu falo sempre que é levando a palavra. A Bel colocou aqui, e disse assim, tem um mantra, né? Uma oração de uma tribo norte-americana, que ela diz assim, nós somos aquelas que nós estávamos esperando, né? A gente não pode ficar mais esperando que o outro venha chancelar, que o que eu faço é uma literatura, que o que eu faço é bom ou não, que o meu livro, o livro artesanal é bom ou não, né? E aí, a partir das oficinas, a gente criou os livros, as antologias, e aí a gente sai passando chapéu, a gente sai vendo como é que está, isso aqui é o paginário, com textos oriundos da oficina, a gente tem livros que são oriundos de chamada pública, as cidades e as memórias, com uma curadoria especialíssima, esse livro, que são pessoas que não têm, como dizer, envolvimento nenhum com academia, sabe? São sempre, são professoras, líderes comunitárias, líderes de bibliotecas públicas, a gente tem também esse daqui que é de uma grande autora, assim, super maravilhosa, Marília Lovatel, e que olhou para a gente e falou assim, eu quero, já tem nome no cenário, sabe? Já está no mundo, já foi finalista de Jabuti e disse assim, eu quero publicar com vocês, isso é uma generosidade incrível, porque aí vem, né? Vem o público dela, vem as coisas todas, e por aí vai, assim, tanta coisa bonita que tem acontecido, tem chegado, né? Claro que dinheiro é importantíssimo, mas, assim, há outros valores bem maiores e que a gente consegue viver, né? Nessas trocas, nessas coisas todas, e aí, aliás, ela está nesse processo de fazer edital, de conseguir outras coisas, outros prêmios, né? O dinheiro que a gente recebeu foi pela primeira vez, assim, que sobrou uma coisa, a gente falou, gente, é a primeira vez que nós, editoras, estamos recebendo algum dinheiro, e aí eu pensava, né? O que eu já investi isso aqui, ó, muito mais, mas, ao mesmo tempo, o pensamento era, caramba, parece que, assim, você foi, né, coroada, você ganhou isso aqui, tipo, por o, ganho nada, né? Por o, por o, enfim, de tudo que a gente já faz mesmo, assim, como a Cida falou, né? A gente está nessa luta, nesse movimento de, levar a palavra, de proporcionar, essa palavra escrita, essa boa palavra escrita, né? Para o mundo, para os lugares todos. Eu achei interessante que você usou uma frase aí que é muito utilizada no jargão religioso, né? Levar a palavra. E é muito interessante levar a palavra literária. Primeiro fez o verbo. Primeiro fez o verbo, então, é só não levar para o religioso que está tudo bem. Isso, e com certeza é uma palavra que faz muita falta, né, na nossa sociedade e que terminou resultando no que a gente está vivendo aí. Cleodivan, Jânia Souza está dizendo aí aplausos para o Cleodivan Jânio pela trajetória da CJA. Muita garra, né? E quando fala aí muita garra, né? Eu fico assim pensando no fato de você ter tido a coragem, né? A Sabine falou sobre isso aí. A coragem de largar o emprego fixo. Você... Aliás, você... Você era gerente do Correio, né? E realmente teve que ter muita garra para fazer isso, né? E eu percebo o seguinte em você. Esse é o seu desejo. O Cleodivan eu conheço melhor do que vocês três, os outros três, né? A gente percebe no Cleodivan uma sede muito grande de cada vez mais... Tem alguém aí fazendo alguma atividade de carpintaria? Alguma coisa? Você está no barulho? Eu quero que é meu filho pintando aqui, viu? Alguma coisa? Ah! Fazendo uma história padrinho aqui dele. Sim, 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 sim. Sim, Clodivan? Sim. Aí, fale um pouco sobre isso daí, sobre essa sua decisão. A princípio, ela lhe trouxe mais prejuízos. A gente falou, a gente viu o pessoal aí, eles tiveram aí, no caso da Sabine, né? Teve que relegar um pouco, assim, a segundo plano, a questão do lucro. E com você, como é que foi isso daí? Olha, Gilberto e demais, para vocês três que estão aqui conosco, né? Sabine, Vitor e Ana, o Gilberto é um autor nosso também, né? Da CJA, nós estamos com dois vídeos publicados, um recentemente, um livro chamado HDI, com Fábulas e Contos em Cordel, Fábulas e Contos em Cordel, e Um Massa de Cordéis, Lições de Gente de Bichos. Então, ele é cronista e cordelista, de primeira linha, e, assim, faz essas lives, nas quintas-feiras, que tem dado uma, tem feito um registro muito bom sobre diversos assuntos, né? Não só relacionados à literatura, mas assuntos que se correlacionam com a literatura. Então, agradeço mais uma vez, Gilberto, que está podendo participar de mais uma live contigo. Olha, essa questão, né, da minha decisão, que não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão fácil de deixar o emprego público há mais de 20 anos, mas, assim, a gente vinha maturando essa ideia porque chega um momento em que a gente já não sente mais o desejo de sair para aquela atividade, né? Todo dia, diariamente, né, Sabine? Oito horas diárias, oito na teoria, na prática também mais no serviço público como a gente trabalhava. Nos meus últimos dias, nos meus últimos anos nos Correios, a gente estava trabalhando aqui com uma equipe que atendia o Rio Grande do Norte, a gente estava atendendo as contratações diretas de todo o Nordeste. Imagina, né? Nós tínhamos uma equipe aqui de oito pessoas que trabalhavam aqui contratando para o Rio Grande do Norte. Aí disseram, não, nós vamos listar mais vinte e duas pessoas conforme a equipe vai ser trinta. Fique bacana, dá para a gente tomar de conta. Esses trinta chegaram, até hoje, não chegaram nenhum desses vinte e dois a mais. E, poxa, era muito, a equipe sofreu muito, né? A gente não tinha horário de almoço, a gente, para minimamente dar conta de uma parte das demandas que chegavam, a gente almoçava em cima das mesas mesmo, muita gente trabalhando. E isso desgasta, né? Desgasta, interfere no processo de saúde, de satisfação pessoal. Então, como um acordo, logicamente, com minha esposa aqui em casa, a gente tomou a decisão de que estava na hora de eu tomar a decisão e tomar de conta melhor da editora, não é? Que a gente tem muitos projetos, e isso se deu em 2019, em maio de 2019, pedi demissão, um processo de demissão voluntária e decidi tocar a editora como eu imagino que ela deva ser. Mas, infelizmente, chegou a pandemia logo após a sua decisão e isso impactou. Impactou bastante os nossos processos, né? A gente havia lançado aqui um edital para publicação de obras aqui no Estado, de autores potiguares, selecionamos oito novas obras. A gente conseguiu fazer umas, acho que quatro, faltam mais quatro, mas já estão aí na, já estão no pelo. e, como eu disse, a decisão aí pergunta financeiramente, valeu a pena? Não, ainda não, né? Mas se eu não viesse para cá para tentar fazer o que a gente imagina como editora, não queria dar certo, né? Então, é uma construção, né? Se você me disser, ah, qual a relação? Não, hoje mais ou menos eu consigo me manter com o recurso da editora na ordem de 25% do que eu recebia lá nos corrigos. Então, é uma distância muito grande, a distância é enorme. Mas foi uma decisão tomada, não me arrependo em nenhum momento, né? Dessa decisão tomada, eu acho que a gente tudo tem um início, meio e fim, né? E a gente, nós não devemos nos arrepender do, das nossas escolhas, né? Ah, se não der certo, vamos escolher outra coisa, né? Mas não ficar, pensar no que foi, e foi, foi, não é mais, então, nem será. Então, assim, mas eu, eu creio que com essas, tudo foi demonstrado por vocês também, né? Usando a inteligência, a gente consegue vencer essas adversidades, né? Ah, poxa, se a coisa aperta, eu sei fazer outras coisas, né? Eu posso prestar um serviço ali, de uma consultoria na área que eu conheço, fazer um frio lá para alguém, enfim, há diversas maneiras da gente ir se virando enquanto a editora não ganha o corpo necessário que é para poder nos dar um retorno satisfatório. Eu acho que esse é o grande anseio da maioria dos editores independentes que assim como nós, e tem alguns aqui também nos assistindo, que eu já vi aqui pela relação das pessoas, conheci os meus aqui do Estado, a gente placa uma semente e é como uma árvore, né? Ela pode dar fruto logo, como ela pode ser uma árvore frutífera que vai dar um fruto um momento mais distante, né? Então, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma questão de paciência e de a gente conseguir retomar também, né? Uma, uma ordem social melhor nesse país, diz que aí quando, quando nós retomarmos isso, aí as coisas passam a ter uma, uma, digamos, uma fruição maior, né? Principalmente para nós que trabalhamos com a cultura, né? Muito falou, Todo mundo falou que foi uma lei de Blanco e tal, nós fomos também bem, bem agraciados com a lei de Blanco aqui no estado, nós tivemos dez publicações aprovadas, uma pelo município de Natal, nove pelo estado e também a, fizemos a distribuição de cerca de dois mil exemplares de livros nossos para professores, ONGs e bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias do nosso estado, né? Também por meio da lei de Blanco que comprou, que adquiriu parte do nosso, do nosso acervo, do nosso estoque para essa distribuição, para esse público, né? Então, a gente foi também bem beneficiado e assim como muitos autores foram beneficiados e nós vivemos um momento de efervescência aqui no estado, nunca visto com relação à publicação de livros e aí fiz de passagem, né? A governadora do estado recebeu uma comissão nossa, do Paulo Fils Park, né? Porque o recurso paralelo de Blanco para a literatura era um, era X e a gente conseguiu ampliar para 3X. Aí, em uma reunião nós tivemos com ela e ela foi muito sensível dada a sua trajetória política no âmbito da, 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 do apoio à bibliotecas, à leitura e à educação. Então, nós estamos bem, assim, bem, bem agradecidos com relação à, a Léo do Blanco e quando eu digo nós, nós o estado do Rio Grande do Norte, nós os escritores, os autores, os autores, via editoras e editores. Então, essa é a nossa trajetória com relação a esse ponto que o Gilberto nos questionou. Sobre essa questão, queria só fazer uma observação que no nosso processo de, a gente também, né, ganhou o edital, tanto via estado quanto via município no Rio de Janeiro para distribuição de livros e a gente distribuiu um autor piauiense que é o Paulo Narley com um livro LGBTQ de contos o Cada Roçar Temeroso de Olhos ou Peles e aquela autora que eu estava mencionando de Natal, a Fulô, para escolas do Rio de Janeiro, tanto do município quanto do estado e eu achei interessante que mesmo aqui teve esse olhar, né, porque eles poderiam ter um olhar de, né, vou privilegiar para toda casa e não, foi o contrário, a gente fez uma justificativa em cima de falta bibliodiversidade na escola daqui e eles consideraram isso e usaram parte dessa verba para distribuir autores de várias regiões aqui, eu achei bem legal isso. Que maravilha, que maravilha. Isso. Vamos voltar aqui agora para o Vitor. Maravilha a incubadora. Gostei da ideia, aplausos, né? Obrigado, Estão percebendo aí que a nossa live também é uma homenagem a esse trabalho que é um trabalho altruísta. Eu queria saber de Vitor se você tem alguma outra atividade de sobrevivência além da editora. Um outro trabalho. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente com a editora, pego às vezes uns frilas, mas não sou muito de pegar frilas porque eu até fico brincando com a Sabine, a gente chora nossas pitangas aí todo dia um com o outro conversando na WhatsApp. Aqui no meu processo eu sou basicamente uma editora, porque eu faço basicamente tudo na editora. Então, tem os prestadores de serviço que são pessoas maravilhosas, tem a Ursula Antunes, tem a Júlia, tem o Tito, a própria Sabine, alguns projetos, mas hoje eu vivo exclusivamente da editora. Pela editora eu tenho recebido algumas propostas de trabalhos pontuais, agora a ideia da incubadora com uma autora de São Paulo talvez não, vai virar uma revista que elas querem competir com a TAG. Então, a TAG fica de olho, está chegando coisa nova aí, vamos pensar alto, e teremos vários autores, aqui do Brasil todo, que é uma coisa, uma questão que eu gosto de trabalhar muito com a Luva Editora, eu trabalho muito com coletânea. Então, com as coletâneas, eu fico buscando autores das cinco regiões, que é um país muito grande, é um país de dimensão continental. Cada região do Brasil é completamente diferente da outra, em clima, em cultura, em tudo, se você imaginar, embora todas tenham suas similaridades, mas são bem diferentes. diferentes. Então, eu sempre gosto de trazer autores de várias áreas distintas, e teve um projeto muito bacana, que foi quando eu comecei a implementar isso, foi o melhor do terror nacional, foram mais de 350 inscritos, foi um projeto bem grandinho, e eu consegui que cada região tivesse pelo menos de um a dois autores, e trabalhasse com questões locais, é uma coisa que eu também gosto de trabalhar bastante. A Lúvia Editora, ela trabalha majoritariamente com autores que falam sobre o Brasil, porque, claro que a gente pode falar sobre outros países, mas não é necessário, só um instantinho que vem uma ligação aqui, até ela me atrapalhar. Bom, volta. A gente trabalha com essa questão de autores que falam sobre o país, e sobre a questão da distribuição, primeiro, muito atrasado, agradecer o convite, porque eu poderia ter falado isso na primeira frase, eu não sou educado, então agradecer o convite, agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos prestigiando, tá bom? Desculpe a delicadeza, mas retomando o raciocínio sobre a questão da distribuição, há pouco tempo também consegui distribuir agora para, que é um projeto muito legal que se chama Rede de Bibliotecas da Baixada Fluminense, são 27 bibliotecas comunitárias, e também tem os projetos de bibliotecas, que agora me faltou o nome que a Sabine vai confirmar, eu sou péssimo com o nome, eu esqueço tudo mesmo, infelizmente, tem que andar com uma pauta que eu não consigo, que são de bibliotecas em comunidades da capital, e cada biblioteca tem um ator, um artista que encampa esse projeto, né? eu doei para a biblioteca L. Dela Penha, para a biblioteca Miria Leitão, embora eu não concorde muito com as opiniões dela, então é isso, né? Voltando ao assunto principal, eu vivo hoje basicamente da editora, pego alguns, trabalho com alguns freelas, mas a ideia é essa mesmo, eu quero viver da editora, full time, se eu puder não pegar a freela, eu não pego, mas o Brasil atual está me forçando a pegar umas freelas aí, então está complicado. Isso, eu tenho para mim que eu vi, né? Uma produção que dizia capa de Vitor ou show, né? Eu fiquei pensando sobre isso daí, né? Porque varia muito de um editor para outro, eu achei interessante esse seu neologismo aí, eu de toda, eu de toda, gostei. E aqui alguém está elogiando agora, né? A editora Nua, né? Parabéns pela atitude, editora Nua. E aqui há uma outra pessoa também, eu acredito que foi a Rosa Carvalho, né? Que disse que a editora Nua tem livros maravilhosos, livros maravilhosos, né? Eu queria que você nos falasse agora, Sabine, sobre como nasceu o seu amor pelo livro, pela leitura. Como se desenvolveu o seu lado leitura? Mas olha essa pergunta. Eu fui criada pelos meus avós, e os meus avós, o meu avô era uma pessoa que tinha um amor muito profundo pelos livros, passou isso para a minha mãe, que, enfim, minha mãe me criou mesmo mais, e, quer dizer, meu avô me criou mesmo mais, mas quando eu estava com a minha mãe, nos tempos, poucos tempos que eu estava com a minha mãe, ela também tinha um relacionamento bom com livros, e a minha avó, ela estudou muito pouco, mas, de certa forma, mesmo, mesmo não, tendo estudado pouco, ela sempre estava com algum livro, e ela sempre dizia que gostaria de ter estudado mais para poder ler mais, então, isso já vem de família, e a nossa maior diversão nunca era, né, ver televisão, nunca era nenhum outro tipo de atividade, nem brincar na rua, no meu caso, sempre era ler, ler era a coisa mais divertida que tinha para fazer, era a coisa mais importante, e era a coisa mais legal que tinha para fazer, então, acho que o amor pelos livros já vem de infância, inclusive, é um amor tão, assim, eu acho que eu consigo, acho que eu consigo pegar aqui, sem demorar muito, acho que eu consigo, é um amor tão sério, esse negócio, que meu avô faleceu em 2013, no entanto, parte da minha biblioteca ainda é a dele, e eu ainda aguardo o livro de leitura dele de 1927, ele nasceu em 1929, então, eu tenho essas coisinhas, assim, eu tenho os livros dele, eu tenho histórias que ele contava de como foi importante para ele, a professora, quando ele tinha 10 anos, pela primeira vez, ter chamado ele para frente da sala para ele ler o poema O Boi, e aí ele todo nervoso para ler O Boi, tinha quatro patas, era muito amor pelo meu avô, e era um amor muito, que passava muito pelos livros, tudo que meu avô conseguiu na vida, saindo de uma comunidade, muito humilde e tal, ele conseguiu porque ele leu, e isso estava muito claro para mim desde pequeno, não tinha como me apaixonar pelos livros, com 10 anos eu já lia muito, a minha situação já era bem melhor do que a dele, bem melhor do que a minha mãe, eu já tinha condição de ter livro, mas era sempre livro de segunda mão de sebo, mas mesmo assim já tinha condição, tinha como não me apaixonar, sempre fui muito apaixonada por livro. Interessante. Poderia citar o nome do livro do seu avô que você pegou? Esse aqui é um livro da escola dele, encadernado do jeito antigo, esse aqui é um livro de leitura que ele usou na escola, e a leitura 3 de Erasmo Braga, é um manual de leitura de 1927, que se usava na escola naquela época. E o mais interessante, eu dei aula de formação de professores muitos anos, veio um texto aqui ao professor, o que o professor deve levar em consideração quando ele for passar essa leitura para os alunos dele, em 1929. E esse texto é muito parecido com o que está escrito hoje, ou recentemente, que hoje é a base nacional comum curricular. Esse texto que está no início do livro de 1927 é muito parecido com o que estava escrito nos parâmetros curriculares nacionais. Para você ter uma ideia, o difícil não é pensar uma coisa progressista, o difícil é aplicar, mas se você vai ler o texto, tem muita coisa que estava lá em 1927, não aplicada até hoje, que está escrito, é lógico, com outros nomes e com outro acordo ortográfico, no texto de 1927. E eu guardei isso aqui de exemplo para mostrar para os meus alunos como certas coisas nunca são aplicadas, mas seguem sendo importantes. Sabe? Que coisa bacana a sua trajetória, viu? De leitura. e você, Claudivão, os outros dois companheiros, a Ana afirmou que o sinal dela lá parece que está meio instável, né? O Vitor caiu, mas agora retornou. Nem deu tempo... Voltei, perdão. Caiu tudo. Nem deu tempo falar mal dele, né? Ele voltou logo, há tempo. Ah, mas sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Desculpa, mas é isso. Não, tranquilo. E você, Claudivão, fala um pouco aí da tua trajetória como leitor? Como leitor? Muito bem. A minha trajetória como leitor, ela, assim como a Sabine, remonta a criancice mesmo, né? Eu fui criado, logo cedo, eu fiquei órfão, com três anos de mãe, e aos quatro de pai, e fui criado por um casal de tios, né? E esses meus tios, eles... Minha mãe era professora, e essa minha tia também foi professora, mas professor que não tem o hábito da leitura, né? Cotidiana. Só que havia uma preocupação muito grande comigo e com o meu irmão, né? que fomos nós dois, que a gente fosse criado de uma forma que desse pra gente, né? Que fosse transformar em gente, e não ficar saléu, aquela coisa toda. E, assim, a criação foi muito rígida, a gente não brincava na rua, porque, pra não, já aqui, Natal, no momento também eu morei no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, né? Já falei pro Vitor isso, ele morou aí, morou aí um ano e meio aí no Rio, e no estado do Rio, e, então, com essa preocupação, a gente foi criado assim, não sai sequer do batente do portão de casa. Então, a turma da rua que queria interagir com a gente, eles que vinham todos lá pra casa, que era a última da esquina, a gente que ficaria à vista, né? E, dada outras restrições, então, a gente não tinha muito o que fazer, mas a gente se vingou em ler, né? Vamos continuar e fazer outras coisas, vamos nos vingar em ler. E aí, na escola, a gente também, no momento que não tinha aula, era muito comum aqui, já na escola aqui, Natal, no retorno do Rio, era muito comum na época, nos anos 80, início dos anos 80, 1904, 1905, 1906, faltava muito professor, né? Em várias disciplinas. quando faltava, a gente ia para a biblioteca, praticamente, quem frequentava a biblioteca da escola era museu e meu irmão. E a gente leu a danada quase toda. A gente tinha que fazer mesmo, aí, tanto lia na biblioteca, como levava para casa. Então, essa história remontou aí, tudo claramente, estimulado por um outro tio, que nos dava uma revista em quadrinhos, enfim. E quando eu comecei a ficar com o ensino médio muito cedo, né? Porque eu sempre fui um ano adiantado, aprendi a ler muito cedo, e no Rio, no Rio de Janeiro, eu comecei a, depois de uma briga, minha tia brigou com o professor, com a diretora de uma escola, lá no, lá no Jardim Catarina, em São Gonçalo, porque eu tinha seis anos e meio, e não era demitido ainda, só entrar no, no primeiro ano, na primeira série, naquela época, com sete anos. E minha tia comprou uma briga com a diretora, disse, eu não vou ficar com esse menino em casa, você sabe ler e escrever, não, ele tem que vir para a escola. E armou o maior barraco, até que a diretora demitiu. Mas aí, pasme que quando eu passo duas semanas na primeira série, a professora me pega pelo abraço, e a diretora disse, não é para o segundo ano, para a segunda série. Aí a diretora disse, de jeito nenhum, de jeito nenhum, isso não era nem para ter me matriculado na primeira, quanto para a segunda. Isso porque ele sabe ler e sabe escrever. Aí a diretora não acreditou, me levou para a biblioteca. Aí trouxe um livro, até hoje eu lembro o nome do livro, A Chacra de Chico Bulacho. Aí, putz, eu leio o livro de cabo a rabo para a diretora ouvir. Todinho, assim. Aí eu disse, não, então não tive o que fazer, não. Eu fui para a segunda série, com seis anos e meio. Então eu sempre fui um pouco adiantado nessa questão da leitura, devido a esse estímulo. E aí deu o que deu, a paixão pelos livros foi natural por tudo isso. E aí depois a gente começa a querer também trabalhar com livros, porque acho que isso tem alguma coisa lá de trás. mas fui eletor do fanzine há um tempo, há uns 10, 12 anos atrás, fui eletor de fanzine, fui eletor de fanzine, fizemos alguns fanzines com a turma aqui. E para passar para o livro foi aquele estímulo mesmo da publicação do professor. Por isso que eu sempre falo, leu muito, né? Quando eu trabalhava também, comecei a trabalhar agora há cento, com 15 anos, em uma agência escorrer franqueada, eu leio, o trajeto era muito demorado de ônibus. Eu morava na Zona Norte de Natal e trabalhava na Zona Sul. E aí, o ônibus ainda fazia um trajeto pelo campus universitário e demorava bem mais. Eu leio, só de Agatha Christie, eu leio 42 livros só no ônibus. A metade da obra dela, que são 84, se eu não me engano. Eu li só no ônibus, eu li 42 só dela, sem encontrar os demais. Eu era o maluquinho do livro, que as pessoas encontravam naquele mesmo horário no ônibus. Era um atrás do outro. Então, foi assim, a trajetória de leitor foi isso. E a gente lê, a gente gosta de ler e faz livro porque gosta também. Nada mais prazeroso que trabalhar com aquilo que se gosta. Isso não tem preço. tem uma frase tem uma frase famosa, não é? Diz que se você fizer o que você gosta, você não precisará trabalhar nem um dia na sua vida, não é? É uma frase bem famosa. Você trabalhar... Eu não sei se o se o Vitor Schott vai nos falar também de como se deu a sua iniciação no mundo da leitura. cheiro com... Corrobora esse pensamento. Desculpa te interromper, Gilberto, mas foi mais forte. Eu amo o que eu faço, mas olha, tem dia que eu vou estar com fogo em tudo. Não estou mentindo, não. Eu duvido que o Cláudio de Vão também não tenha assistido. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho certeza. Eu nem perguntei porque eu sei que tem. Eu acho que a frase, não. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. Faça o que você ama e você vai conseguir não querer se matar todo dia. É. É melhor. É melhor. Faça o que você ama e você será o único culpado. Vai ser sincero. É. É tipo isso. Quando você ama fazer algo, mas aquilo aparece em excesso, né? No caso, eu imagino momentos que você tem que dar conta de muita coisa realmente bem desgastante. Momentaneamente. Até mesmo, né? como... Você é água, né? Até mesmo sendo editora, né? Como nós todos somos, né? Às vezes, quem está do outro lado, o autor, o autor cliente, né? Ele não tem essa compreensão, né? de que nós, apesar de termos, além de fazer tudo isso, nós trabalhamos praticamente só com algumas parcerias, né? E também temos algo a mais, né? Sabino, para cuidar. Tem família, né? Tem filho, tem alguma coisa. A gente precisa dar conta disso tudo e fazer um... um meio termo, né? Um pouco para cada. É necessário. Infelizmente, nesse meio que nós trabalhamos, né? Sendo praticamente só. Aqui sou eu e minha sócia, Simone. Mas ela opera na parte administrativa, financeira. A editorial sou eu. Apenas. A gente passa por isso. Às vezes, a gente fica assim, puxa vida, o que é que eu vou fazer? Tanta coisa para fazer, né? E acaba não fazendo nada. É natural. É muita coisa. E acaba não fazendo nada. Mas agora é Vitor. Ele vai dizer para a gente o processo de leitura dele, né, Gilberto? É. Fala aí do seu processo de letramento. Perfeito. Só para fechar essa, a minha maior frustração é não ter mais tempo. Não sei se acredito que vocês também seja essa, né? É tanto projeto bacana que a gente quer trabalhar que a gente não consegue pegar todos eles, né? E a gente fica naquela frustração danada. Mas sobre o meu processo de leitura, bom, eu nunca gostei, eu quando criança não gostava de ler. Não gostava, né, que eu era mais solto, né? Jogando bola, pipa, apanhando, brigando na rua, essas coisas. Então, quando criança eu não era muito adepto da leitura. Mas por quê? Porque eu não fui apresentado a livros que me interessavam também naquela época. Eu lembro que a partir dos 11 anos, 12 anos, eu estudei no Colégio Freira, era bolsista no Colégio Freira, e o Colégio Freira era muito interessante porque no começo era muito baseado nos clássicos e para criança é muito pesado às vezes, né? Mesmo os clássicos adaptados ficam pesados, é um tipo de leitura que não é agradável, não é tão interessante para uma criança. Quando adulto, a gente vê que a gente tinha material muito bom em mão, mas a gente sabia como valorizar, a gente não tinha capacidade cognitiva para isso na época. então, foi um livro chamado Gincana da Morte, Marcos Rei. Eu adorava essas coisas de violência, morte, quando criança, né? Eu escrevo sobre o clima organizado hoje, não mudei muito não. Então, eu falei, gente, que livro é esse? Gincana da Morte? Aí eu comecei a ler, eu falei, Dica, eu quero ver a morte, não tinha porra da morte em lugar nenhum no livro. Eu falei, me enganaram, e eu lendo o livro com a cinco, e ali eu percebi que a leitura poderia ser algo mais prazeroso. E eu comecei a procurar outros livros. E minha mãe é formada em letras, eu era uma grande decepção para ela, de eu não gostar de ler e tal. Então, depois de um tempo, a gente foi amadurecendo, mas eu confesso que eu me tornei um leitor mesmo, até porque eu falo que eu acredito que a gente aprenda a ler na faculdade, ainda mais por uma questão crítica, de leitura crítica mesmo, a gente poderia ter uma capacidade de compreensão melhor do que está escrito, não apenas da junção das sílabas. Então, a partir dos 19 anos foi quando eu comecei a ler mesmo. Mas quando eu comecei também, é igual o Cleodivan. Eu estudava em Niterói, então eu pegava duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Meu amigo, olha lá, no metrô, olha que caminho, eu pegava um ônibus, andava dois quilômetros, pegava um metrô, pegava uma barca. Então, era muita coisa pra gente poder, muito tempo pra gente poder ficar lendo na barca. Barca velha, barca hoje é coisinha de 15, 20 minutos, mesmo por uma hora. Então, ficaram uma hora balançando na Baía de Guanabara e lendo vários livros. Então, foi ali que eu me dediquei basicamente a Mário Puzo, do chefão, de todos os livros dele. Oscar Wilde, Agatha Christie. Pô, olha, foi um período muito divertido, foi um período que eu estou mais linda na minha vida. Eu falo assim, na editora eu leio mais, obviamente, mas eu leio muito profissionalmente. análise de editorial, análise de editorial, a própria edição dos livros mesmo, mas se leitura que foi, digamos, orgânica, foi a partir dos meus 19 anos. Foi no meu 19, até hoje, mas o forte mesmo foi no meu 19 aos 25, foi o período da faculdade. Olha, não é brincadeira, não, acho que eu lia, sei lá, uns 20, 15 livros por mês, eu acho. Era uma coisa assim, meio, não tinha tempo, ficava preso na barca, não tinha o que fazer, ficava lendo lá. E realmente, eu aprendi muito nesse período. Não é uma história muito fantástica, mas é história real. É muito interessante, eu gostei. E a gente poderia dizer, o drama é de fazer o que gosta, em certos momentos ficar meio estressante, aquele poema lá de Cecília Meirelles, ou se põe o anel, ou se põe a luva, não tem um problema nesse sentido, então tem hora que você fica meio indeciso sobre como dar conta da luva, com tanta coisa para fazer. O Marcos Cavalcanti está dizendo aí, livros à mão cheia, como queria Castro Alves, parabéns a todos. O trabalho de vocês tem uma importância enorme na construção desse país. Eu queria comunicar o que houve com a Ana, ela está muito triste, é porque houve uma queda de energia e aparentemente queimou o modem, né? Queimou o modem, aí ela está, entendeu? Ela está tentando voltar, né? Está muito triste, né? Mas aí, tem agora uma pergunta que vai tocar em eu que eu ia perguntar para vocês. E a pergunta vai para a Sabine, primeiramente. Taxolístico pergunta qual a marca da distinção de um editor independente. Olha, mas dá para falar isso uma live inteira. Eu vou tentar resumir que vocês já viram o que eu gosto de falar, né? É muito difícil falar sobre isso, Tax, por quê? Em geral, hoje em dia, esse nome independente está sendo usado de várias maneiras e de maneira muito livre e ampla, pelo que eu entendo, os colegas vão ter oportunidade de falar se eles entenderem de outra maneira, para se referir a qualquer editora pequena ou qualquer editora pequeno-média que não seja uma editora ligada a grandes conglomerados que realmente ganham mais dinheiro, não muito, mas mais dinheiro no Brasil publicando livros. Exemplos, Martins Fontes, Intrínseca, editoras realmente grandes. Eu não sei se todo mundo sabe aqui que está assistindo a live ou que vai assistir depois, mas quase todas essas editoras grandes hoje em dia pertencem a grandes conglomerados internacionais, então elas estão divididas em capitanias, tem muitos espanhóis que compraram editoras brasileiras, muitos alemães, muitos alguns americanos, mas nem tantos, muitos europeus. E a gente tem esses grupos aqui que compraram essas grandes editoras que publicam muitos mais títulos internacionais do que nacionais, tem uma ligação direta entre essa questão da gente não ver muitos autores brasileiros publicados por grandes editoras e essa questão de quem são os donos dessas editoras. Então, tem uma coisa de usar esse termo independente para tudo que não sejam essas grandes editoras. Eu, particularmente, entendo independente como? Eu entendo independente como independente ideologicamente e ideologicamente também. Independente do que gera lucro ou do que está associado. Não é assim, quero trabalhar de graça também. Não é só porque a nua tem esse perfil que seja isso. Eu entendo independente como aquilo que é independente da proposta de sistema em vigor naquele momento. No nosso caso, sistema capitalista, racista, classista, enfim, como vocês quiserem definir. Então, eu entendo independente como uma editora que busca caminhos alternativos, estratégias alternativas de existência, de distribuição, de comercialização, de produção editorial e que, portanto, tem linhas editoriais que não precisam se adequar ao que é exigido pelo sistema vigente. porque se a gente se enquadrasse nesse sistema vigente, a gente não poderia publicar o que a gente publica. Agora, existem certas editoras que eu entendo como pequenas, mas não necessariamente independentes, porque o que elas fazem é apenas uma cópia do que as editoras grandes fazem, mais ou menos como na relação medicamento de fábrica e medicamento genérico. Assim, eu tenho a mesma narrativa, o mesmo tipo de capa, o mesmo tipo de proposta e a mesma ideologia, só que eu ainda não tenho. E aí, para entender essa diferença que eu estou falando em termos de proposta ideológica e política, é só você observar assim, qual é o objetivo da pessoa que está criando essa editora que se identifica como independente. se o objetivo dessa pessoa é um dia crescer e virar uma editora grande, para mim, não deveria ser considerado independente, porque para mim o nome independente está, minha proposta de sucesso é trilhar caminhos alternativos a esse sistema. Como a Ana estava dizendo antes dela cair, não quero aprovação desse sistema, quero construir um sistema paralelo. Agora, não sei se meus colegas aqui vão concordar comigo, para nós editores essa distinção é muito importante, porque às vezes, mesmo eu que tenho essa percepção, caio nos contos do vigário conversando com colegas, assim, não, você devia apostar mais em marketing, você devia apostar mais nesse caminho de distribuição, você devia pensar mais em que, e aí às vezes essas soluções mágicas que aparecem para a gente, elas estão dentro de uma concepção de sistema que não tem nada a ver com a missão da NOA, e se você bobear você cai, e você investe dinheiro que depois você nunca mais vê, tipo, sei lá, anúncio de Facebook, a gente não faz, esse tipo de coisa, entendeu? Não estou dizendo que é sempre errado, eu estou dizendo que a estratégia é diferente, a estratégia é diferente para a gente, né? Agora, eu não sei se vocês vão concordar comigo, para mim, independente é independente, não só porque é pequeno, mas porque está tentando trilhar um caminho fora do sistema, né? Assim, um caminho paralelo ao sistema, porque fora do sistema não dá para ser, totalmente, né? Digamos. E qual a sua resposta, Cleodivan, essa pergunta do táxi? Você acrescentaria aí? Sim, pensei que você queria que eu desse uma resposta para a Sabine, eu digo, não, não tem como. A provocação da Sabine, o que é que vocês pensam, né? Olha, como bem colocado pela Sabine, eu penso praticamente da mesma forma, né? Embora, embora, Sabine, eu acho que a gente pode conciliar algumas coisas, né? Como, pensando o seguinte, vamos tentar tirar dali, nos absorver algo dali para poder manter isso daqui. Ah, sim. Como seria, né? Eu, o nosso foco inicial aqui sempre foi o autor cotiguar, o autor residente aqui no Estado, né? Mas nós publicamos também alguns atores, como você publica de todo o Brasil, o Vitor publica de todo o Brasil, na verdade, o autor nacional, o autor nacional. Mas a nossa abrangência, o nosso, dada até a nossa posição geográfica, ela é mais focada aqui, né? Mas nós pensamos em futuramente entrar em uma outra linha, digamos, um pouco mais comercial, mas sem ser, sem ser comercial, de fato, fazendo esse tipo de, de, campanhas de marketing que nos exercendo a ser uma grande editora, né? Assim, é proporcionar até mesmo para o nosso público local que consome também outras literaturas, como alguns clássicos, outras coisas, é fazer a nossa maneira, e isso, mas dentro do mesmo processo que nós exerciamos, né? E isso pode, pode ter algum retorno que vá alimentar essa outra cadeia, que é os nossos autores a cada vez mais a gente ter condições de apoiar mais os nossos autores aqui que necessitam tanto, né? Eu gostaria, eu gostaria muito de publicar muita gente aqui no nosso estado, né? A gente está na digital, assim, vê muita coisa boa, mas a gente não tem condições de publicar tudo o que, o que, o que nos chega, né? Então, nós estamos buscando de uma forma que, em um futuro breve, de que isso aqui, por uma outra linha é mais comercial, mas ela gosta de alimentar essa outra. Essa é a nossa perspectiva, né? Não é querer ser um, porque eu tenho a plena certeza que nós não seremos. Uma companheira das letras, né? Que agora é o conglomerado pangui, né? E são uma, muito grande, mas eu concordo também com o Sabine, quando chega uma toda via, ele diz que é o editor independente. O editor é extremamente comercial. A minha questão é essa aí, né? A minha questão é essa aí. Você conceber que é uma editora como a Todavia, que foi, acho que é o proprietário, o proprietário de uma grande editora, né? E saíram de lá e criaram essa daqui já grande. Independente, por quê? Porque ela é sozinha, só é ela, Todavia, né? E não está atrasada a um conglomerado editorial, né? Como o Sextante, a própria companhia, né? Que é enorme e os grupos, é pensamento, enfim, muitos grupos aí, né? Como você bem disse, que a grande maioria deles é capitão estrangeiro, né? Capitão estrangeiro e fazendo de forma fácil, né? A publicação de autor estrangeiro aqui. É muito, porque essas coisas, assim, o leitor comum, até ele não entende, né? Como funciona. Se a gente quiser publicar um autor estrangeiro, a gente tem que pagar uma licença que a gente, talvez, tem que vender toda a editora, carro, casa e tudo, para poder pagar aquilo, pagar a licença de um livro, né? E não é essa a nossa intenção de forma alguma, né? Acho que a gente tenta publicar algo de qualidade que nós temos dentro de casa, né? E nosso projeto como uma editora talvez seja esse, em um futuro breve, publicar algumas coisas relativas a alguns clássicos para poder alimentar essa outra cadeia que a gente precisa, seria essa a forma que nós encontramos de poder melhorar esse nosso atendimento ao nosso autor local aqui, né? Mas eu concordo plenamente com essa vinda, é a filosofia, a filosofia da editora independente é totalmente outra, né? Ela é pautada na sustentabilidade, né? não necessariamente no lucro, é necessário, sim, o capital é necessário para a sobrevivência, como de todos nós, a gente vive no país capitalista e o capital é necessário, senão a gente não consegue sobreviver, mas ele não é o objetivo, o lucro excessivo não é o nosso objetivo, e sim oferecer literatura de qualidade, principalmente para os nossos autores e autoras que tanto merecem serem publicados porque tem muita gente boa, o que falta é oportunidade para eles, e a gente constrói isso, né? Como editoras independentes, a gente possibilita esses sonhos, né? Eu tenho no prelo aqui, inclusive, a primeira, eu creio que seja uma das primeiras autoras trans aqui do Estado, que nós vamos publicar, já tem um tempinho, estamos aguardando apenas a finalização das alterações que a gente solicitou no texto, nós estamos publicando aqui várias autoras do movimento negro, temos várias aqui no prelo também, porque há esse espaço que precisa ser concedido e a gente é bem sensível quanto a isso e vê a necessidade de publicar também as pessoas negras, pretas, como ela se domina e eu acho que é isso, nós precisamos cada vez mais ampliar esses espaços de construção e possibilitar essas publicações das pessoas que merecem estar, que merecem por mérito serem publicadas e encontram na gente esse caminho de iniciação. Às vezes publicam em uma auditora independente e de repente aparece uma outra grande, porque teve uma oportunidade e isso assim acaba para a gente sendo satisfatório. Eu tenho um autor meu que praticamente teve um livro publicado aqui, uma publicação, depois fez um livro conosco, agora já está um sucesso no catálogo da Drago, que é o Jaime Azevedo, que agora acabou de hoje bater os 150% de meta, 170%, não sei, mas é um autor que a gente apostou nele. Não era o perfil da editora, mas pela boa relação a gente apostou nele e a Drago está com ele, a gente tem outra editora com outro livro dele e assim, para a gente satisfação, a gente vê que a gente oportunizou que ele fosse conhecido por um outro mercado, apesar da Drago estar conosco, uma editora independente também, estar com a gente ali nesse movimento de coesão independente, mas para ele já é um salto, ele já chega em outra, em outro, exatamente, já chega em outra região, que ele não chegaria, infelizmente, ainda conosco. Poderíamos alcançar um dia outras regiões com maior efetividade, mas no momento ainda não, aí ele está chegando lá. Deve ser lido, está sendo lido e sendo muito elogiado pelo trabalho dele, a gente fica feliz com tudo isso. O Vitor Chão, agora é Vitor para a tréplica. Se eu bem leio a fisionomia do Vitor, ele vai discordar de vocês dois agora, não é Vitor, sobre a identidade? Não, eu estava pensando, é que na verdade eu estava lutando para conseguir manter uma resposta, porque eu perco fácil o fio da merda. Então eu estava ouvindo, estava interessante, eu estava ouvindo, eu tenho que responder isso, não posso esquecer, isso é com o olhar mais sério. Uma coisa que eu falo da questão da editora independente, você quer saber se uma editora independente vai numa livraria, grande. Se o que ela publica não tem muito a ver com o que está ali, quer dizer que ela é independente. Não que ela não esteja ali, porque tem muita gente que não está ali também por ser pequena. Mas a linha editorial, como a Sabine havia comentado, e a grande questão da editora independente é que essa questão independente é que ela impede de crescer muito, no sentido de chegar a um grande conglomerado. Porque o nosso tipo de literatura não interessa esse pessoal tanto. É um tipo de literatura que às vezes eles querem jogar para baixo do tapete ou simplesmente eles querem vender como exótico. É uma coisa muito complicada também que eles fazem muito com a literatura. E nós chamamos de literatura de nicho ainda, para ficar mais nichado ainda. O que a gente brinca assim também é que a editora independente, independentemente do que você fala a gente continua. Então vai seguindo, vai tomando na cabeça e vai fazendo. Então são esses pontos. claro que a gente não é por ser independente a gente é inimigo do dinheiro. Não, a gente não é inimigo do dinheiro. A gente vive num sistema que a gente necessita de dinheiro para viver. E a partir do dinheiro caso a gente consiga crescer a gente consegue também amplificar a voz dessas pessoas. A gente não dá voz a ninguém. O máximo que a gente pode fazer é ampliar. As pessoas já nascem com as suas próprias vozes. E quanto maior a gente chega maior a gente fica a gente consegue também dar um alcance maior a essa voz. Essas vozes, né? Com o grande risco de se perder no meio do caminho também. Isso também é uma questão muito levada em consideração. Adoro os livros da Todavia. Mas você vai falar que é Todavia independente? Pode falar independente, Todavia, pode falar. Beleza, vai ser independente. Mas não é independente. Está entre os melhores, os livros mais vendidos da semana, é independente? Não é independente, porra. Não dá. Não dá nem para levar em consideração. Agora, são autores maravilhosos. O Itamaro, o José Faleiro, que eu ouvi recentemente, são maravilhosos. O José Faleiro, então, ele traz uma... Eu adoro esse cara. Muito louco. Porque antes da pandemia está querendo trazer o José Faleiro para a luva, cara. O cara foi para Todavia. Então, caraca, então eu tenho um olho bom. Estou enxergando bem as coisas, sabe? E a gente fez uma amizade muito bacana. A companheira dele, a Dalva, também, escreve muito bem também, que ela é de Minas Gerais. Uma ótima escritora. Então, assim, o que que nos torna... A Sabine, ela tocou num ponto, cara, muito interessante e muito polêmico também, né? Do que é... Não é porque você é pequeno que você é independente, né? Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. E a gente aqui, a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante. Não tem nada contra que não trabalha com títulos exclusivamente brasileiros, tá? Não tem... Eu acho disso muito importante. Inclusive, na Luva, como eu trabalho muito com terror, eu tenho feito resgastes e traduções de contos que não saíram tanto no Brasil. O primeiro saiu bastante, que era A Pata do Macaco, mas tem um agora, que a gente tem... A publicação está lá gratuita no site, é só o cara baixar e ler, para incentivar a mesma formação de novos escritores, que é A Máscara de Prata, do Rúgualpo, que é um conto que quase ninguém conhece aqui no Brasil. É um terror de... enfim, uma categoria extremamente elevada, e que vale a pena. Mas, voltando, eu acho que insistir no autor brasileiro, insistir em certos recortes, acaba te transformando numa editora independente. Você não... É que você não se diz independente, sabe? Você é independente. É uma coisa meio assim, sabe? Quem bate muito no peito e fala, ah, eu sou independente, daqui a pouco está querendo te vender uma experiência literária. É tudo experiência, né? Experiência gourmet... Você não vai cortar cabelo, você vai ter uma experiência no meu salão, né? Então, vai ser isso que você... Daqui a pouco você vai estar encontrando aí. Independente, vendendo experiência literária. Mas é para ser polêmico, né? Sabine, vamos ser polêmico logo, né? As brincadeiras à parte. É isso aí. Eu concordo com a Sabine, concordo com o Claudio Van. É isso aí. Independente é a gente estar fora do... dessa... dessa vontade do mercado, né? Especialmente das livrarias. que, por sinal, elas mesmas se devoraram, né? E hoje estão pagando o preço disso, né? Mas isso é uma conversa para outra hora, isso também é muito polêmica também. Eu achei legal... Eu achei legal o que o Claudio Van falou, que uma pessoa pode conseguir uma oportunidade numa editora maior, né? Ou numa editora não independente. E isso até já aconteceu com o autor nosso. Mas, às vezes, uma pessoa pode conseguir, porque conseguiu publicar numa editora independente, de se ver como autor e aprender um monte de coisa. Que, para algumas pessoas, a distância é tão grande do mercado editorial, que é mais difícil saber mesmo. Assim, eu mesma demorei um tão bom para descobrir que tinha que ter ISBN, que tinha que ter revisão, que tinha que ter edição, qual era a diferença de edição e revisão, essas coisas todas. E aí, a editora independente, como a Karina também falou, como a Ana K. falou antes de cair, tem mais esse cuidado, e como vocês falaram, tem mais esse cuidado, tem mais essa proximidade. Então, é uma escola para o autor. Às vezes, ele desistiria se ele não tivesse encontrado uma independente para dizer que era possível, mesmo que ele não consiga uma grande. Às vezes, ele sai da independente para ser o autor autopublicado e falar, ah, tá, agora eu não preciso mais disso não, agora eu vou fazer sozinho que eu já sei como é que é. Fazer aquele empurrãozinho. Acontece, acontece sim. Temos exemplos, todos nós temos exemplos desse tipo, né? E é interessante, sabe? É isso mesmo. Eu acho que uma outra marca, né, que identifica bem o autor, o editor independente, é esse contato quente mesmo entre o editor e o autor. Porque das grandes editoras, até médias de grandes editoras, você fala com departamentos. Você não fala com o editor. Você vai falar com departamentos. Alguém vai receber, você vai estar falando sempre com alguém que está ali em atendimento, no máximo, no departamento. Mas nunca diretamente com o editor ou a editora. Nunca, jamais. Então, esse contato humano é muito importante para essa troca de relações, né? Essa troca de... Essa riqueza de diálogo que nós proporcionamos, conseguimos proporcionar com o autor. Até mesmo... Isso, inclusive, gera até em alguns momentos algumas adversidades, né? Porque o olhar do editor é diferente do autor e a gente tenta expor da melhor maneira possível como aquela obra vai ter uma cara da melhor maneira possível. E, às vezes, não é a concepção já do autor que ele traz pronta. O que nós tentamos é melhorar aquilo que nos está sendo apresentado. e é preciso também que o autor ele entenda isso, né? Que a gente trabalha pelo melhor possível, nunca pelo pior. Porque, afinal de contas, é nosso suor que também está ali colocado e colocando a prova para que tudo corra bem. Isso. Gente, apareceu algo extra aqui na nossa na nossa live, né? Eu não estava esperando. Garcia, Emmanuel, já por duas vezes postou, né? Disse que queria lançar um livro e tal. E eu fui dar uma rápida pesquisada aqui sobre ele e descobri que realmente esse sonho dele é algo assim, acima do normal, nesse desejo dele. Ele fez até uma matéria para um jornal, para um jornal aqui do Rio Grande do Norte e tem a ver com a vitória dele sobre depressão, né? Poema de A a B. Parece-me que é assim o título do livro que ele pretende publicar, né? E quem sabe chama a atenção de algum de vocês aí, não é? Depois se vê, pode conversar com ele e ver o que é que se pode fazer de possível para realizar esse sonho. E aliás, ele estava numa arrecadação para conseguir dinheiro para publicar essa obra. Caros, amem os autores, eles merecem muito, mas não esqueçam dos tradutores, é a nossa Liliane Mendonça, né? Que é uma experta em traduções de francês, principalmente Sabine. Numa mulher que você, se não conhece ainda, precisa conhecer Jorge Sando. Ah, sim, conheço. É, pronto. Ela é especializada nela e em Florent, né? Pronto. Flaubert. E a Araceli, ela está fazendo a tradução de toda correspondência entre o Flaubert e a Jorge Sando. A Araceli está fazendo referência àquele livro. Este livro é uma relíquia, é o livro que você apresentou aí. É esse aqui do meu avô, né? É. A Araceli é uma grande educadora e uma grande escritora aqui do Rio Grande do Norte. é também ligada à editora CJA, não é isso? Perfeito. Vamos ver aqui o que diz o cronista e poeta Nailson, né? Experiência dele. Paguei seis mil por quinhentos exemplais do meu livro de contas e crônicas, publicado em maio passado. Até agora só vendi cento e quarenta e dois. Na verdade, eu nem tinha interesse comercial e sim que as pessoas lessem, conhecessem a minha literatura. Como não coloquei meu livro na seleção da lei Aldir Blanc, a priori as bibliotecas públicas não seriam contempladas com esses exemplares. Em Santa Cruz, infelizmente, a administração pública não é voltada para a educação e a cultura há muito tempo. Isso não. Deu para entender o recado dele? Deu. Sim, sim. Eu não sei qual é a base de fãs deles, de leitores deles, se é grande ou pequena, mas eu sempre recomendo para autores que estão começando ou já tiveram pelo menos um ou dois livros publicados não fazer tiragens tão grandes de 500 exemplares porque geralmente acaba ocupando um espaço muito grande na sua casa e você não consegue escoar. Então, eu recomendo sempre um autor iniciante, ainda mais por um processo de autopublicação ou uma publicação paga, trabalhar de 100 a 200 porque 100 é o número ideal, mas quando você vai pagar para uma publicação 200 é um número melhor porque você consegue um preço melhor para a gráfica quando você faz 200 livros vezes de 100. Então, eu sempre recomendo aos autores iniciantes ou que já tenham um ou dois livros publicados que trabalhem com isso, com uma média de 100 a 200 livros. e essa questão da absorção do próprio mercado mesmo, do aparato público conseguir encampar todos esses projetos, mas é difícil, hoje a gente parar deve ter 150 mil livros na pista por baixo, então fica complicado e no aparato público a gente sabe como é que funciona, a gente tem que ter um approach legal, a gente tem que estar bem próximo do pessoal lá, senão a gente não chega nem perto de ser cogitado. Acho que seria essa a resposta, que eu não... Eu queria dizer que hoje em dia acho mais fácil, concordo com tudo que você disse, Vitor, e assim, é mais fácil você pensar em garantir leitura do que garantir ampla distribuição de exemplares, porque com 100 exemplares que você fez, que você garantiu que de fato tem um booktuber que está lendo e que vai comentar e vai fazer uma resenha, tem essas pessoas que compraram realmente se interessaram e deram retorno para você, isso aqui vai para um clube de leitura e de fato você vai ser chamada no final para conversar sobre o seu livro, isso vai te dar muito mais retorno, mesmo que você consiga enfiar 300, sei lá onde, do que espalhar em mil livrarias onde eles vão se perder. Eu já perdi muito livro, 500 é realmente muito difícil de distribuir, eu tenho, a minha primeira tiragem de livro que eu fiz independente, eu tenho, desses 500 livros que eu fiz em 2013, eu tenho um livro até aqui agora, na estante, que não consegui distribuir, porque foi uma estratégia toda errada, eu nunca mais fiz isso e de livros que eu comecei com tiragens de 100, eu tenho livros que já chegaram a mil, só que foi escoando, é muito mais difícil escoar esse de 2013 que está aqui até hoje que eu fiz 500, do que chegar a mil se eu fui escoando de 100 em 100. Mas você precisa ter um plano de pensar, eu penso, na leitura, se a pessoa vai ler, porque é muito fácil você distribuir, quer dizer, não é fácil, mas até é mais fácil você distribuir o livro e ele parar numa estante, como já parou no meu caso várias vezes, onde ninguém vai ler e não vai te dar retorno. Até a estante de livraria que é difícil entrar e quando você vai buscar o livro de volta dois anos depois e perdi, amassou e não sei, não sei para quem eu vendi e perdi o controle e para você aquilo é muito valioso. Ou feira, leva para lá, leva para cá e quando você vê está tudo rasgado, não dá mais para vender para ninguém. Então, pensar assim, melhor fazer 100 e garantir que ele vai ser trabalhado de alguma maneira. Porque as pessoas começam a te pedir e você só roda mais quando te pedirem, sabe? Eu acredito... A falta, né? Eu acredito, Vitor, vou deixar você falar. Eu acredito o seguinte, que antigamente havia mais justificativas, assim, era mais inteligível a pessoa fazer uma grande tiragem, porque tinha tudo a ver com a matriz, o modo como se fazia. Eu acho que atualmente isso não se justifica tanto, né? Você fazer uma grande quantidade de livros, né? Então, não tem muita necessidade disso daí. Olha, aqui tem um comentário do Marcos Cavalcante, que é cronista e poeta, desde o meu primeiro livro fiz o caminho da publicação independente. É muito difícil porque você se encontra nos três atos da tragédia. Mas, em compensação, posso vender, dar ou trocar o meu produto litorário como me convier. Conheço cada um dos meus pouquíssimos leitores. Isso já me proporciona uma alegria e, aos poucos, vou construindo a minha literatura. vocês poderiam, quem se sentia à vontade, falar um pouco sobre essa ideia da produção independente, né? Nós temos a editora independente, o editor independente, e temos também o autor que se autopublica. eu acho completamente viável, tá? tem um fator que tem uma importância que geralmente não é lembrado, que é o papel do editor. O papel do editor numa obra é bem importante. A gente encontra, a Sabine, o Claudio e o Ivan, com certeza também encontram, histórias muito boas com problemas primários de estrutura, né? Que poderiam se desenvolver de forma muito melhor, mas que, infelizmente, elas não chegam a esse patamar. Claro, você também pode contratar um editor por fora. E você vai fazendo isso tudo segmentado e você vai conseguir publicar uma boa obra no mercado. Isso aí eu não tenho dúvida alguma. Mas quando você trabalha com uma editora, foi uma coisa que a Sabine também levantou a bola, uma editora independente, uma editora menor, você acaba, até pra você, um macete fica totalmente contra o nosso mercado. Vamos dizer assim, você quer conhecer como você faz um livro? Primeiro, contrata uma editora independente. Você vai aprender o processo todinho, depois você faz. Você vai conseguir aprender esse processo. Inclusive, você pode contratar os mesmos profissionais, né? Mas é claro, quando dá tudo numa editora, quando a editora faz todo o serviço, no final, geralmente, se for cobrado por questão de valor, falando de dinheiro, mesmo só, ainda fica mais barato se contratar uma editora, às vezes, do que você buscar outras... Porque a editora, ela garante que o serviço vai chegar até você com uma qualidade. Quando você vai contratando de forma independente as pessoas, às vezes, nem recebe o seu serviço. E a gente que trabalha nesse mercado há algum tempo, né? A gente já ouviu muito disso já, né? De livros revisados que voltam, que não foram nem lidos, né? De capas que você contrata, que nunca saem do formato... Aquele formato menor de demonstração, né? E por aí vai. Mas eu acho viável, é trabalhoso, mas é viável, com certeza. E sobre o que o Gilberto falou, é que trocou, né, Gilberto? Antigamente, era com as máquinas offset, né? Impressão offset. Então, isso demandava realmente, era muito custoso você fazer uma impressão de pequena tiragem. Não custosa, nem viável, de fato. Mas hoje, com a impressão digital, você pode, inclusive, fazer um livro pelo sistema de impressão sob demanda. Não é o preço mais atrativo? Não, não é o preço mais atrativo. Mas pelo menos vai ser muito mais barato do que um offset que entregaria. E tem uma coisa aqui, tem um comentário aí do Marcos falando sobre o preço ser melhor com 500 e com 200 fica quase o mesmo preço. Só uma observação, eu não sei como isso funciona para o Nordeste. E aí depois vocês podem comentar sobre isso. Mas Rio Grande do Sul, uma colega que estava tendo problema com gráfica, eu já falei, olha as gráficas de São Paulo. Eu sei que eu estou muito mais perto de São Paulo, eu estou no Rio. Não faz diferença para mim quase nenhuma. É coisa de centavos pedir 100 ou pedir 200. Claro que isso também depende do livro, se é capa dura, qual é o formato, etc. Mas um livro simples, não faz diferença para mim 100, 200 ou 300. 500 faz muita diferença. Mas esse mínimo aí não está fazendo muita diferença não. Mas eu tenho que usar a gráfica de São Paulo. Rio de Janeiro ainda é muito mais caro para mim. E para o Rio Grande do Sul estava valendo a pena a pessoa pedir em São Paulo e pagar o transporte. De tão melhor que o preço era em São Paulo. eu queria tecer algumas, como a Sabine falou, não sabe como é que é aqui no Nordeste, né? Bom, aqui nós não temos, pelo menos do meu conhecimento, vou falar aqui em Rio de Rio Grande do Norte, nós não temos aqui gráficas que trabalhem com o processo digital. Quando eu falo gráficas, eu falo gráficas profissionais, porque gráficas rápidas tem. Aí faz aquele livro praticamente artesanal, né? Que não é um livro, digamos, adequado para, que nós consideramos adequado para as nossas linhas editoriais. Mas é como a Sabine colocou, é plenamente possível hoje, hoje nós temos uma, essa solução que aí encontra-se mesmo em São Paulo. Nós temos feito alguns trabalhos já aqui pontuais de reposição de estoque. A gente não quer, fez a primeira edição aqui de 500 exemplares, que a gente geralmente trabalha com essa tiragem aqui com os nossos livros e trabalhamos com a gráfica parceira em offset. Mas uma reposição de estoque, eu não tenho necessidade de 500. Preciso de 30, de 40, de 100. Então, a partir de 30 exemplares eu consigo hoje ter ao preço que fosse 300 exemplares aqui unitário, o valor unitário de 300. Então, existe a solução. Eu não sei como é que é essa relação dessas empresas, que eu acho que é um pouco mais complexa com autores independentes, porque geralmente esses contratos atingem pessoas jurídicas, empresas, editoras como nós, pequenas ou grandes. Eu não sei se eles também prestam serviço à pessoa física, não sei. Mas a gente tem essa possibilidade de hoje, nós temos com algum... Eu fiz um livro recente, um livro com 376 páginas, todo colorido, eu só quero colorido, sem necessidade, diga-se de passagem. Mas ele queria todo colorido. Pô, ele está apagando e quer assim, eu disse, cara, vamos fazer isso preto e branco, não precisa, não, tem muita foto, eu quero colorido. Tá, beleza, a gente fez 60 exemplares. aqui, quando a gente estava fazendo uma tiragem aqui, quando chegou o valor unitário de R$180,00, o meu parceiro não vou nem continuar, porque eu estou com vergonha. Precure fazer fora. Aí, realmente, a gente foi lá e fez um custo interessante, sabe? Ficou um custo unitário de R$40,00 e poucos reais, custo de impressão, né? Mas 376 páginas coloridas, entendeu? É... Custa bom. Custa bom. E agora ele está querendo fazer mais 100, porque aí ele já começou a trabalhar. Aí, Vitor, manda DM e depois... Fala aí, depois corta a gráfica aí, fala aí. Fica a gente que você sabe aí, foi a meta, cara, a meta. Ah, a meta, a meta, a meta é... Vou conversar com a meta, então, eu não vou entender essa proposta, Te faz tudo na meta. Anota esse nome aí, pessoal, meta. Foi o valor que eu calculei lá no... No... No PEM. No PEM. Não dá pra trás, não. Não dá pra trás, não. No PEM lá, eu não lembrava o nome do sistema deles lá, que a gente acessa... Eu brincando. Qualquer coisa, a gente corta essa parte do vídeo. Não, mas não tem... A meta realmente é uma indicação boa. É... Offset 90, o livro ficou perfeito, o livro ficou muito bonito, muito bom acabamento, me surpreendeu bastante. Eu fiquei com receio, porque eu nunca havia feito colorido com eles, mas quando chegou aqui foi um espetáculo, né? Então, é possível hoje. Agora, é o que eu digo, eu não sei se a relação dessas grandes, porque a meta é uma... É enorme. A meta é um... É um parque gráfico, né? É um parque gráfico, não é um simples gráfico, é um parque gráfico, né? Ela atende as editoras, atende a gente e atende a companhia das letras, né? Em seus... Em seus POD também. Então, eu não sei qual é a relação deles com o autor, se é possível fazer, né? É como o Nailson colocou, o Nailson Costa colocou aí, fez 500 livros, um valor de 6 mil reais de impressão, tudo, e vendeu 142. Olha, Nailson, já nos ouvindo ainda, você fez faz dois meses, né? 142, já é quase um terço da tiragem aí. Pô, cara, é um sucesso. Para o nosso local aqui, para a nossa localidade, é um sucesso, sim. Então, não se diminua por isso, tá? Eu acho que, assim, talvez seja, 500 seja muito livro, dado a sua base de leitores e de amigos leitores, enfim. Mas só o que você pode fazer... A prioridade. A prioridade, exatamente. Dentro do custo-benefício que você avaliou, eu creio que o livro está bem lido, sim, por você. Dois meses? Está ótimo. É, dois meses. A gente, às vezes, eu já fiz lançamento que vem de seis livros. Seis lançamentos. Acontece, acontece. Sim, total, eu também. Já fiz lançamento que passou de 200. Tanto o meu, quanto dos outros. Do jeito que ele estava falando, parecia que tinha passado muito tempo. É, eu pensei que era mais tempo. Dois meses é muito pouco tempo. dois meses, né? Dois meses? Está muito pouco, é verdade. Sim, então, meus parabéns. É o contrário. Então, meus parabéns. É, o Nailson é um grande escritor aqui da nossa região, aqui do Trairi, né? Aqui do Rio Grande do Norte. E, realmente, é porque a gente vive num país onde a leitura ainda não é algo prioritário, ainda não é algo universalizado, infelizmente. Temos um grande número de analfabetos funcionais. Daí, a grande importância do trabalho que vocês fazem. E eu gostaria que, nesses momentos finais, vocês ficassem à vontade para dar uma dimensão política ao discurso editorial de vocês aí. Começa com o Victor. Porra, joga para a família. Porra. Me salvei. até pontei para ela assim, tem que fazer assim para cá, né? Pô, vamos lá. Qual é a pergunta? De novo, verdade. Perdão, eu também perdi o foco aqui rapidinho. Eu gostaria que você desse uma dimensão política agora ao seu discurso, né? Você começou esse seu sonho editorial antes de uma pandemia, né? Aí, de repente, você se viu metendo nessa dupla pandemia na qual todos nós estamos, né? Uma delas política. e então você agora poderia falar um pouco aí sobre sobre essa realidade. É, a parte política é uma parte que me interessa muito, inclusive pela formação como assistente social. Quando a gente fala de analfabetos funcionais hoje, né? Inclusive, eu acho que é um pré-requisito para ganhar um ministério, possivelmente, porque a gente vê, né, que é impressionante. Mas, assim, nós estamos há uns quatro anos e veio uma expressão que acabou se transformando em fake news, que foi a pós-verdade, né? Se não me engano, que depois de algumas transformações ela virou a fake news. Estamos no período da pós-verdade. Estamos no período do conhecimento a um clique. Estamos no período do imediatismo de opiniões, que é uma coisa muito perigosa também. A gente não tem tempo para digerir, construir uma ideia e poder se expressar. A gente tem que ter quase um roteiro padronizado, dinâmico do que a gente deve dizer ou, pelo menos, questionar e acaba nichando, criando pequenas facções, que é uma coisa que o pessoal aqui do governo atual gosta pra caramba. Então, a gente acaba polarizando no final isso, né? Então, nesse período da pós-verdade, nesse período onde o conhecimento é questionado por um simples post de internet, onde uma pessoa ou que a pessoa brinca, adora brincar, estamos falando aqui sobre os uncaps, uma palestra com as maiores figuras do momento, cinco garotas de 15 anos, sabe? Então, é assim que está a questão da cultura hoje, né? As pessoas precisam se expressar com uma velocidade muito grande e, geralmente, elas não pensam no que estão dizendo. Elas não têm esse tempo para digerir e, além disso, elas são bombardeadas com informações falsas, né? A gente vê hoje que as pessoas que ainda apoiam ou estão a favor desse governo que já foram mais de 500 mil brasileiros, elas se pautam a informação que elas têm acesso vem através de mídias sociais. E eles chamam a televisão e o jornal de antiga mídia. Gente, tudo bem, a expressão mídia pode ter sido usada, mas, gente, qual foi o editor do WhatsApp que trabalhou aí? Qual é a editorial que segue? Sabe? Então, o nosso trabalho, além de ser um trabalho de resistência porque a gente faz parte da cultura, eu até brinco com o pessoal, né? Que eu não sou burro, eu sou muito burro porque eu saí da assistência e vai para a cultura, né? E depois eu vou procurar um nicho muito pior para trabalhar porque eu acho que eu não estou satisfeito em me ferrar tanto, né? Então, a gente tem que buscar um pior ainda, né? Eu acho difícil que assistência e cultura é quase o concurso nisso. Então, é isso. O nosso trabalho, ele é de resistência, né? Ele é de resistência por trabalharmos com cultura num país onde a ignorância está sendo idolatrada e é um trabalho de resistência mesmo, de resiliência, talvez, porque é difícil porque a palavra sensível é uma palavra muito banalizada, mas nós somos pessoas sensíveis. Sensíveis no sentido de a gente conseguir ser crítico, de compreender o que está acontecendo ao nosso redor, ser sensível, sabe? Então, é muito difícil a gente acordar todo dia e ver, por exemplo, o exército ameaçando o presidente da CPI, sabe? É complicado, cara. Essas pessoas, eles estão com um projeto tão cruel, tão cruel, que eles não querem mais te matar. Eles querem fazer você se mate, você se mate. Eles querem te tirar todo esse prazer da vida, sabe? e a gente é ruim. A gente é... O creio de Ivan também, pelo que eu entendi, deixou todo nós nascemos pobres, nós somos bichos que é pior que capim, cara. Você vai pisar, você vai queimar, mas a gente vai continuar nascendo. Ainda serve de alimento pro gado, que é melhor ainda também. Então, é isso. Eu acho que... que acabou ficando totalmente confletário, mas eu acredito. Então, a questão política das editoras independentes é isso. A gente está tentando trazer outras formas de visão de mundo para contrastar com toda essa mentira que a gente está sendo inundado hoje. Acho que seria basicamente isso. Isso. E você, Sabine? Olha, eu, além de tudo que o Vitor já falou, eu acredito que a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho de preservação de textos que foram completamente abandonados. E que, uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem muito em relação ao aspecto político da literatura publicada pelas editoras independentes, a gente falou muito aqui sobre como, pelo próprio processo de seleção que a gente faz e as pessoas que a gente atinge como autores, como acaba que não é o que você vê em nenhuma livraria, não é o que você vê ou você vê em espaços muito limitados e tal, acaba que é completamente diferente do que a grande maioria das pessoas tem acesso. A distribuição é completamente diferente, são caminhos diferentes, você tem que buscar o material da independente. Ele não chega facilmente a você, ele não está sendo enfiado igual abaixo como certas propagandas políticas e como certos produtos, enfim, shopping center que a gente vê por aí. Mas, mas esse material que a gente está, que a gente está, que a gente está curando, fazendo a curadoria, é material, geralmente, relacionado a pessoas que estão sobrevivendo nesse momento de crise. Então, eu penso assim, os autores que eu estou publicando são autores que estão vivendo em situações muito delicadas que sabem falar sobre o que é ser uma pessoa neurodivergente numa região complicada e ter vivido isso desde a infância, o que é ser uma mulher negra e ter querido trabalhar com arte e não ter conseguido, o que é ser, e mesmo que esteja escrevendo dentro de um gênero mais delimitado ou mais comercial, está escrevendo a partir de um ponto de vista que é completamente diferente. Então, quando você lê esses livros, quando eu leio um livro de qualquer uma dessas editoras, eu vejo uma coisa que eu não vejo no trabalho de uma editora comercial. Então, esses livros, eles ensinam ao sobreviver a tragédia que esse governo está construindo. Mas chega uma hora que não é o manual do CEO que está vendendo no saldão da Bienal que vai ensinar a gente a sobreviver. São esses livros que a gente está publicando. E é o que eu sempre falo. A gente está fazendo a manutenção do que vai virar a lição política do futuro. Porque, assim, as pessoas estão investindo em termos de mercado editorial, as pessoas estão investindo em autoajuda, estão investindo em ficção e fantasia para fazer, sei lá, uma lavagem cerebral. E, tipo, o dia está muito difícil, então eu quero esquecer de tudo e eu quero me identificar com o americano e eu quero esse tipo de coisa, sabe? Coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade e ninguém está investindo em fazer retratos da realidade. Então, a nossa contribuição política é assim. Quando tudo isso implodir, quando o manual do CEO não te impedir mais de perder todos os seus direitos trabalhistas, esse tipo de coisa, o livrinho que vai te ajudar a aprender sobre o vivente e te garantir, vai ser o nosso livrinho. A gente está fazendo essa produtoria de conhecimento e isso vai ser muito mais importante do que as pessoas estão vendo num futuro bem próximo, porque a situação não está melhorando, mas alguém tem que garantir que esse material chegue lá. Isso vai ser escola para a gente daqui a alguns anos, esse tipo de literatura. Então, é isso que eu tenho a dizer. O Sabine, há uma guerra contra a leitura realmente significativa, necessária e reflita questões sociais. Claramente há. E a tentativa de impor um tipo de leitura que não contribui em nada para a sociedade. Ninguém está publicando. É. Ninguém está publicando. O exemplo daquele cidadão americano que se diz... Aliás, brasileiro que mora nos Estados Unidos que se diz filósofo e estão tentando, estão tentando oficializar, mandar para todas as escolas os inscritos dele. E, por sinal, ele é contra o SUS, é a favor de... Veio se internar agora no Brasil. Estão sabendo da história. Veio se internar no Brasil. Problemas respiratórios. Sérios. Então, Cléodivan, e você, o que é que diz sobre isso daí? Deixa eu ver aqui um comentário de Araceli muito importante. Muito importante e oportunas as colocações de vocês. Concordo plenamente que o nosso trabalho é de resistência. E agora, tanto de quem escreve, quanto dos editores aí. Resiste os escritores que criam, resistem os editores que oportunizam a nós espaços para nossas vozes. Sua vez, Cléodivan. Por que você discorda de Sabine? Jamais. Nem duvido aí. Bom, eu acho que, assim, o nosso papel que nós fazemos como editores com esse olhar mais focado em um... independente, focado pela questão social, pegando o gancho do Vitor aí, nós conseguimos fazer o que as grandes não fazem. Em tempos de pandemia como nós vivemos, nós, além de ser um canal de publicação para essas vozes que tanto necessitam estarem presentes, estarem publicadas, mas nós também fazemos a política quando nós contratamos aquele designer que está ali em sua quarentena, na sua casa, passando por um processo depressivo, e que nós conseguimos, através de um trabalho para ele prazeroso, que ele também tem outras atividades, não só a de designer, conseguimos alimentar ele de trabalho que vai lhe fazer bem. e eu tenho um depoimento disso de um parceiro nosso que disse se não fosse vocês, não sei como eu gostaria nessa pandemia, porque estava muito difícil, então esse trabalho criativo que a gente coloca, que vai ter que se debruçar com a leitura para entender o texto e entrar na jogada para fazer algo prazeroso para os leitores, isso acaba beneficiando também. É aquele outro ilustrador dislexo que mora na periferia da Zona Norte aqui de Natal, que a gente contrata para fazer uma ilustração, uma capa, uma coisa, então é esse olhar os profissionais que nós contratamos, revisores, então a gente procura sempre buscar esses profissionais que têm um pensamento análogo e constroem junto conosco em busca de uma sociedade melhor, mais igualitária. Então, quando a gente consegue ver a leitura, não é só a leitura que ganha alguma coisa, é muita gente que vai sobreviver ou até mesmo fazer uma, ser bem claro, uma simples feira com o filho que fez com a leitura independente. e que se não fosse aquele thriller, ele não teria naquele momento uma comida para colocar na mesa. Eu recebi muitos, muitos contatos dessa natureza aqui durante esse período da pandemia. Então, aí nós ressaltamos mais uma vez, aí vem aí uma leal de Blanc que beneficiou não a gente direta, não só a gente, mas beneficiou também, possibilitou que nós pudéssemos dar essa contrapartida para a sociedade, para aqueles que necessitam, contratando os serviços por eles oferecidos, para que a coisa se divida, é isso, dividir esse bolo, é isso, o principal que nós fazemos. Já fazíamos isso antes, mas em uma situação mais favorável, mas a situação atual, ela nos nos remete a termos um olhar mais apurado para com esses profissionais, a quem nós devemos escolher nesse momento, aqueles que estão mais precisando, aqueles autores que estão mais precisando, aqueles profissionais que nos prestem muito bem seus serviços de uma forma através de sua arte, de sua habilidade, e estão à margem, aí muitos, a maioria mesmo, freelancers mesmo, sem nenhum outro tipo de renda, necessitam trabalhar. Então, isso, para a gente, eu acho que, Sabino e o Victor vão concordar, para a gente, isso é motivo de satisfação também. Nós fazemos isso, sermos um aponte para com essas pessoas também que precisam. Eu acho que é isso, o nosso fazer literatura é esse, é abrir as portas para aqueles menos, privilegiados também, e aí vamos, como a Sabine, ou para o público LGBTQIA, que eu acho que merece mais um espaço dentro da literatura, para aquele povo da feriferia mesmo, que não tem, que não tem, sequer a vez com vida, mas tem a arte na veia, tem a literatura que lê, que escreve, produz. Então, esse é o nosso, é um sumo do Banco de Soledades. Aquela aluna da escola pública, jovem, adolescente, que sonha em publicar seu livro, nós publicamos um recente, o meu da Léo de Blanco, um aluno da escola pública, de seis anos, com um livro de poemas, coisa mais linda, ou seja, o talento está nela, ela precisava da oportunidade, a gente deu oportunidade nela, e isso é exemplar, é preciso que as pessoas busquem, nas editores independentes, nessas editores do qual nós fazemos parte, que é o grupo Coesão Independente, que congrega mais de 100 editores em todo o país, com esse perfil, com esse olhar específico, que, como a Sabine me colocou, os livros das editores independentes precisam serem buscados, porque raramente você vai encontrá-los nas grandes redes, nas grandes lojas, porque a eles não interessam, eles tratam o nosso livro como mais um código de barra, e não é essa forma que nós tratamos o livro, nós tratamos o livro com carinho e com respeito, e não simplesmente um código de barra que vai ser bipado para o Caixa receber o valor devido. Então, cada vez mais, eu entendo que nós temos buscado, não é, Vitor, a gente tem algumas discussões buscado alternativas para a comercialização dos nossos livros em plataformas diversas das tradicionais, como as livrarias, as grandes livrarias, e, de fato, não tem interesse na nossa literatura, não tem. Eles querem os best-sellers que vão vender do dia para a noite, ali, que lhe dá o lucro imediato, e não é a nossa literatura que vai proporcionar isso a eles. portanto, precisamos, sim, fazer um movimento e cada vez mais as pessoas, os leitores, buscarem esses livros produzidos por essas editoras que são, além de tudo, resistentes nesse país. O escritor José de Castro pergunta aí algo, eu acredito que já foi correspondido ao longo da live, vocês se atém mais ao mercado interno, com exceção do Claudivã, que tem algumas ideias, né? É isso, Vitor? É, eu trabalho, mas no mercado interno, tenho também, hoje, eu tenho uma parceria com Portugal, tem uma editora chamada Divergência, que ela publicou o primeiro livro da Luva lá, eu vou publicar o primeiro livro deles aqui, só não publiquei ainda devido à pandemia, porque não tem fundamento publicar um livro agora, não tem como fazer lançamento, mas a gente busca outros mercados, eu gosto muito de fazer parceria com países lusófonos, temos autores que estou quase, não sei se eu vou conseguir fechar ainda por questões de valores nesse momento, mas com uma autora de Cabo Verde, então, hoje a gente trabalha com o mercado interno, até porque é o mercado que a gente alcança com mais facilidade, né? E também são nossos autores também trabalham nesse mercado interno, eu tenho o vislumbre de crescer, de buscar outros mercados, eu quero que meus autores cheguem a todos os lugares possíveis, eu quero que a voz deles seja escutada em qualquer lugar do mundo, mas no momento, na atual conjuntura, eu trabalho 90% com o mercado, 95% com o mercado interno e o 5% em Portugal. Muito bacana, olha, agora chegamos realmente ao nosso final, gostaria que, vou começar por Sabine, Sabine, gostaria de falar da minha satisfação de ter ouvido você, sabe? Achei você extremamente simpática e lúcida, né? A mesma coisa eu estendo para o... Eu também estendo para o Victor, foi muito prazeroso conversar com vocês, né? Deu para perceber que vocês têm muitos pontos assim, de conexão, né? uma pauta comum, né? E um pensamento realmente muito útil à sociedade. Parabéns para vocês. Gostaria que você ficasse à vontade, Sabine, para você falar o que você quisesse ou apresentar algum livro seu ou dizer o que você quisesse aí. Olha, gente, queria dizer que a Editora Nua está completando três anos, hein, Júlio? É! E a gente está com uma programação de aniversário, então se vocês puderem seguir a gente lá no Instagram, que é a nossa principal plataforma de divulgação, é arroba Editora Nua, arroba Editora Underline Nua. A gente também está no Facebook e no Twitter, mas é mais ativo no Instagram do que em qualquer outro lugar. Tem várias atividades acontecendo em julho, uma delas é que a gente está lendo alguns livros junto com o pessoal que segue a gente, são quatro livros que a gente escolheu para ir lendo ao longo do mês, um por semana. A gente vai ter uma live para explicar o processo de curadoria do NuaFest 2021, que publicou um autor de São Paulo e uma autora de BH. O autor de São Paulo foi um livro de poesia, o Sertão Mar, e a autora de BH foi do feminismo para quem é o feminismo negro, é o Caio Miranda e a Rua a Rúbia de Lisboa, então montar eles e as curadoras, e é interessante dizer que isso também foi com recurso da Lei Aldir Blanc, esses livros também foram distribuídos para escolas, bibliotecas e coletivos, e uma coisa que a gente faz bastante também é isso, assim, autores dos primeiros anos da Nua, a gente chamou para fazer curadoria de autores que iam entrar na Nua, nessas coleções que eu mostrei para vocês no início, assim como a gente chamou autores dos primeiros anos para participarem de projetos em que a gente escrever sobre o uso pedagógico dos livros, enfim, autores de 2019 participando de projetos em 2020, a gente gosta de ir trazendo gente de volta para ir participando de outros projetos com a gente, então a gente vai ter essa live sobre o Nua Fest, vai ter uma festa no final do mês, dia 30, também online, também em formato de live, e nessa festa a gente vai sortear, ai meu Deus, 10 livros, e aí para concorrer a esses 10 livros mais marcadores, basta se inscrever na nossa lista de e-mail, o link está todo lá no Instagram, vocês podem entrar lá no link tree que tem lá, na bio, e aí já estão concorrendo automaticamente aos 10 livros, assim, é um kit maravilhoso, assim, para conhecer a Nua, quem quiser, tá bom? É isso que eu queria dizer. É isso aí, e você, Vitor, opa, avisar que vai ter a Nua Fest também, vai lá, participe, da minha amigora, tem alguns livros aqui que posso mostrar, só para mostrar um pouquinho da pluralidade da editora, vamos mostrar aqui só rapidinho, são três livros completamente diferentes, esse aqui é uma de fantasia, que fala sobre a história de Gi, um gênio, esse aqui é muito interessante, que é o assassinato na Rua da Ajuda, que é o famoso Rudanek, da Agatha Christie, o Quem Matou, que trabalha em Salvador, de 1950, então tem uma temática bem diferente dos livros que a gente encontra hoje, e Martin Lafayette, O Contratempo, que é um livro, uma ficção científica misturada com fantasia, num jovem de São Paulo que volta para o Brasil colonial, né, e para fechar, não menos, ou não mais importante, esse aqui é o meu livro, né, que eu trabalho sobre crime organizado, falo sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, e falo bastante sobre como a máfia italiana ainda influencia, inclusive a justiça brasileira em algumas questões, né, justiça, vamos dizer, influencia altos cargos da política brasileira, né, e é isso, a Sabine já leu, tá vendo? Tem aí, ela avança para... Vale a pena a leitura, Sabine? Vale muito a pena, a gente estava na Bienal junto, ele me deu um exemplar, e eu li na volta da Bienal, tudo bem que eu moro em Paquetá, e levou duas horas e meia para chegar em casa, mas eu li em duas horas e meia, de tão bom que é, direto. E ela fala também que serve muito bem para apoio, para botar, é, você coloca assim um monitor em cima para ficar na altura dos seus olhos, fica legal também. É muito bem. É ficção, como é que é essa sua obra, Vitor? É ficção, mas é uma ficção que ela brinca muito com a realidade, né, porque no serviço social eu trabalho em várias áreas distintas do serviço social, porque é uma profissão que ela consegue encampar todas as instituições públicas, todas as instituições da assistência social. Então, o Bela Máfia, tem muitos que eu gosto de brincar que são causas, que tem os casos e os causas, os causas são que me contaram, os casos é que eu sei. Então, os causas, né, vão se conectando e criando todo um enredo bem engendrado, e em breve teremos o Bela Máfia 2, que tem um outro nome que vai estar em segredo, e que está sendo editado por essa cidadã maravilhosa aí de cima, que devolveu o meu livro totalmente vermelho, eu adorei, eu tive que mudar o meu livro inteiro, foi maravilhoso. Sangue, escorrendo. Eu senti na pele o que eu faço com meus autores, e me vinguei, muitos deles, devolvi mais vermelho ainda deles por causa disso, mas brincadeiras à parte. É isso, agradecer também a vocês pela oportunidade, não só a oportunidade de espaço, mas a oportunidade de ter uma conversão prazerosa. Hoje em dia, gente distante, afastado das pessoas, esses momentos de interação são de suma importância. Inclusive com a Rosa participando, a Rosa é uma das minhas melhores amigas, eu não consigo falar com ela direito, porque estamos cada um com o seu corre, com a sua dificuldade no momento. E é isso, obrigado ao Claudio Ivan pelo convite, obrigado ao Gilberto por me aturar e por fazer esse trabalho de mediador. Adorei conversar com você. Eu também gostei muito de conversar de verdade com você, com o Claudio Ivan e com a Sabina eu já falo todo dia, eu gosto, não tem como falar de novo. Diga, Claudio Ivan, é você, as suas últimas palavras. De hoje, não? De hoje, cara. Bem, não, Gilberto, eu queria realmente agradecer, né, agradecer pela acolhida, pela live, por ter conhecido a Sabina, eu não conhecia a Sabina, a gente só ali de algum papozinho ali no WhatsApp lá do Coesão, mas assim, de se ver e tal, a gente não se conhecia. O Vitor já tinha tido um leve contato com ele, a Ana também não conhecia, pena que ela caiu, não pôs estar aqui até o final conosco. Mas, poxa, muito bom, agradecer mesmo também pelo convite, né, que eu acabei dizendo, Gilberto, eu acho que uma live com os editores independentes ficaria muito interessante para agregar o seu projeto, né, de lives nas quintas-feiras, e o Gilberto comprou a ideia e deu nesse resultado que eu creio que foi algo muito prazeroso tanto para a gente, para nós aqui, como para quem estamos assistindo, né. E isso é que é isso, cara, não tenho mais o que falar, não sei agradecer a todos vocês pela participação e por nos assistirem, estar nos prestigiando, né, tratar desse tema que para nós é de muito afeto, né, que é tratar de livros e das nossas agruras também, enfim, e nossa missão, né, que é o principal da nossa atividade, que é proporcionar boas obras para esse país que tanto precisa. Obrigado aí pelas palavras elogiosas de a padrinha Lili, né, realmente, esse momento para mim foi riquíssimo, né, foi, é um momento áureo, eu diria assim, no meio dessa pandemia, e agradeço muito por vocês terem topado, e vamos trocando figurinhas, né, porque é muito bom a gente ter contato com gente do bem, como claramente vocês revelam que são. parabéns Gilberto Cardoso, sempre trazendo os temas quentes, parabéns aos convidados, é verdade. E valeu, um abraço para todos vocês, viu, depois eu vou colocar essa live, vou colocar essa live no YouTube também, e passo o link para vocês. Beleza, vou ser processado, até acabar meus fundos agora. Brincadeira. Não tem nada mesmo, tá tranquilo. Valeu.